Sim, 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 senhoras e senhores, está no ar mais um Pendelcast para vocês, para quem não me conhece, eu sou o Cal, muito prazer, hoje nós temos a presença ilustre do Alexandre Galo, Galo, seja bem-vindo, obrigado por você ter aceitado bater um papo aqui com a gente no Pendelcast, está mais do que bem-vindo, cara, obrigado. Que é isso, obrigado você, é um prazer, conversar sobre futebol sempre é um prazer para a gente, obrigado você por essa oportunidade aí, que é sempre bom falar sobre futebol e com espaço assim, é bem interessante. Show de bola, ó, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, já vou colocar o Instagram da tela do Galo para vocês aí, ó, arroba Alexandre Galo Oficial, Galo com dois L's, tem que deixar bem claro isso, né, Alexandre Galo Oficial, tudo junto, tá? E para quem já está chegando aí, já senta o dedo no like, vocês sabem o que vocês vão fazer aí, tá? Senta o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Tem um sininho aí embaixo do vídeo, ó, que vai rolar para vocês, clica nesse sininho para você ser notificado toda vez que a gente começar um conteúdo novo aqui no canal, tá? Seja esse bate-papo que a gente vai fazer com o Galo hoje, seja algum corte que a gente vai lançando aí sobre o que a gente achar de interessante nesse bate-papo com o Galo, a gente vai soltando durante a semana, você vai ser notificado se você colocar a sineta aí ativada no seu dispositivo, seja no seu celular, seja no seu tablet, no seu computador, tá bom? Assina a sineta aí, clica na sineta que vai ser super importante para a gente aqui. As minhas redes sociais estão rolando para vocês aí na tela também, ó, arroba Calzinho e arroba Pendel Cash, tá? O Calzinho é o meu pessoal e o Pendel Cash é o arroba do programa, tá? E aí a gente fortalece junto para a gente crescer o Pendel Cash juntos, fechado? Como vocês já sabem, o Pendel Cash, ele é patrocinado pela Cervejaria Zev, tá? A Cervejaria Zev é uma cerveja artesanal e é a mais gostosa, rapaziada, que eu já provei na minha vida. Ó, eu já dou de antemão aqui para o Galo, que o Galo não me conhece, mas a gente está se conhecendo agora. As pessoas já sabem que eu não gosto de cerveja, Galo, eu não sou muito fã de cerveja. Mas depois que eu experimentei a Zev, não é papo. Cara, sem palavras, ó, a Zev, ela tem uma qualidade ímpar que vai além das receitas clássicas de cerveja. Então quem gosta de uma cerveja de qualidade tem que experimentar a Zev. Para o programa de hoje aqui, ó, o que a Zev me deu? Me deu essa Dry Stout com casca de tangerina. Ela já está até suadinha aqui, Galo, tá vendo? Pelo calor que está aqui, ó. E eu vou experimentar durante o nosso bate-papo aqui, tá? Ela tem um toque refrescante dessa casca de tangerina. Então, ó, como vocês podem ver. Saúde, tá, Galo? Ah, bacana. Estou aguardando a minha aí quando você, a cervejaria, me mandar. Então estou na expectativa. Ó, como vocês podem ver, puta, gostoso mesmo, ó. A cerveja, ela é 100% escura, né? Você foi de cerveja escura ou não? Eu gosto, eu gosto. Gosto? Eu gosto de uma cerveja de vez em quando, eu gosto sim. Boa. Então, ó, para você fazer o seu pedido, como é que você faz? Aqui tem um QR Code nesse cantinho aqui em cima, ó. Você vai escanear esse QR Code que você vai ser redirecionado direto para o site da Zev. Tá, lá dá para você fazer seu pedido 100% online. Tem diversos acessórios, como esse copo da Zev aqui, alguns outros modelos lá bonitinho. Tem algumas taças também, camisetas. Inclusive, esse boneco que eu estou usando aqui da Zev, tudo para você curtir esse seu momento Zev aí. O link também, você que tem um pouquinho de preguiça, o link está na descrição aí do vídeo, tá? Você vai ser redirecionado direto para o site deles também. E para quem está ouvindo apenas pelo Spotify, é só você acessar o site, www.cervejariazev.com.br. E não esquecer também de seguir ele nas redes sociais, lá no Instagram também, arroba cervejariazev. Vou colocar aqui na tela para vocês aqui também, ó. Arroba cervejariazev, tá? E você que está escutando não sabe como é que escreve Zev. Cal, como é que escreve Zev? Z de zebra, E de empate e V de vitória. Não tem como errar. Fechado? Vou colocar na tela para vocês a Zev do dia de novo aqui, ó. Que é essa Dry Stout com um toquinho refrescante de casca de tangerina. Chega de enrolar. Quem tem que falar é o Galo. Eu só vou assistir hoje aqui. E, Galo, deixa eu te fazer já logo uma primeira pergunta. Se tem uma carreira super vitoriosa, como jogador, como treinador. E eu quero saber de você. O que é melhor? Ser jogador ou treinador? Olha, uma pergunta legal, mas eu acho que a gente divide mesmo com as fases da vida, sabe? Ô, Galo, antes de você responder, faltou uma falha minha aqui, né? Eu tenho que mencionar que o pessoal da Zev vai entrar em contato com você para te mandar um kit da Zev também, uma cerveja que agrade aí o seu paladar, junto com um copo bacana. Pô, falha imensa. Eu não posso falhar assim desse jeito. Mas você vai tomar uma Zev também. Já te pedi antecipado, não foi falha, não. Então, não vamos errar, não vamos falhar nessa, não. Desculpa te cortar aí. Pode falar, desculpa. Então, eu acho que são fases da vida distintas, né? Eu acho que, evidente, você ser atleta é uma coisa muito prazerosa, porque, além de você fazer aquilo que você se preparou desde praticamente do seu nascimento, da sua infância, e depois vivenciar grandes jogos, decisões de campeonato, a pressão que é, você ter aquela adrenalina, e eu acho que é uma coisa maravilhosa. E depois, a sequência como treinador, a cabeça já é outra. Eu falo sempre para alguns amigos, até nos cursos que eu participo também, que essa transição entre atleta e treinador de futebol é uma situação bastante importante que você passe por trabalhar como auxiliar, até porque para você entender. Porque você, às vezes, acaba a carreira um pouco mais jovem e você já faz uma transição direta e você não tira aquele espírito de atleta ainda de você, sabe? O que aconteceu com o Rogério Ceni, vai, por exemplo. Não, eu acho que o Rogério... O Rogério, eu conheço ele bem, jogamos juntos por dois anos. Mas ele é um cara que vinha se preparando também. Como eu, logo que eu comecei a ser um atleta profissional de futebol no Botafogo de Ribeirão, quando eu subi, eu tinha a intenção de dar sequência como treinador. Eu falava isso com meus companheiros na época. E eles falavam, você está louco, você está brincando, concentrar de novo. Mas eu queria, uma coisa que eu vim me preparando durante a minha vida. Era um planejamento. É extremamente prazeroso também você trabalhar como treinador. Você conquistar um título, você criar modelo de jogo e as coisas acontecerem. Essa é uma sequência da adrenalina que você tinha quando você estava em campo. Porém, com muito mais preocupação, com muito mais... Uma importância de uma gestão muito maior. Você se preparar também, taticamente, pra que você possa ter boas escolhas. Então, enfim, é muito mais complexo o lado de treinador. Mas eu gosto muito. Gostei bastante também de participar até agora, nesse momento, como treinador. E me preparei também, depois que eu saí da CBF, pra trabalhar na gestão. Foi uma coisa que vinha caminhando naturalmente pra mim. Até porque eu fiz a gestão de todas as categorias de base. Desenhei o ciclo olímpico na seleção brasileira. E foi muito importante ter tido esse processo na gestão. Depois ainda fiz, acho que, quatro cursos de gestão na sequência. E, em 2018, fui convidado a trabalhar no Atlético Mineiro. Muito mais difícil, no meu ponto de vista, trabalhar na gestão. Muito mais complexo. Então, assim... Mas eu gostei muito. Foi uma experiência que foi dura. Não foi fácil. Passamos por momentos difíceis. Até porque, quando você passa num grande clube com austeridade financeira, você sofre bastante na gestão, porque você não tem dinheiro pra contratar. Você tem que se virar em cima dessa questão. Fazer dinheiro. Cheguei lá, o budget de contratação era zero, praticamente. Tínhamos que fazer atletas pra poder contratar. E nós fizemos isso. E foi um ano vitorioso, que eu levo ele como vitorioso na minha carreira. Até porque a minha primeira pergunta pro presidente Sérgio Sete Câmara foi qual que é o nosso objetivo. Nós só temos um objetivo nesse ano. Não temos dinheiro. A classificação pra Libertadores vai ser o must pra nós. Eu deixei a equipe classificada no Libertadores, em sexto colocado. E ainda nós vendemos 23 milhões de euros naquele ano em ativos do clube, né? Foi o Emerson, Royal, pro Barcelona. O nosso ganho por 5 milhões de reais. E vendemos no final do ano por 12 milhões de euros. O Roger Guedes, nós não tínhamos direito nenhum. Conseguimos numa jogada de de tempo com finalização da 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 janela lá na Ásia. Conseguimos ainda 2 milhões e meio de euros pro Atlético, na época 11 milhões de reais. Tava comendo a bola na época, né? O Bremer pro Torino, por 4,7 de euro. Marco Túlio, pro Esporte, um garoto também, por 2,9 de euro. Então, foi um ano bastante vitorioso em termos de de poder ajudar o clube no aspecto financeiro. E também de com todo o esforço, com toda a luta, com todas as críticas, deixar o time entre os 6 primeiros colocados no Brasileiro. É. Eu tô vendo que você usa alguns termos aí em inglês, o budget, o must. Essas coisas não é qualquer pessoa que conhece. Tudo isso devido ao seu treinamento, os seus treinamentos, os seus cursos de aperfeiçoamento ali na CBF, Galo? Não, não foi só isso também. Porque eu consigo falar bem o inglês, eu dou entrevista em inglês. Que legal. Talvez num meeting mais completo, um pouquinho de dificuldade, mas eu tenho uma relação boa, trabalhei no Japão também, na Arábia Saudita, no Emirados Árabes. Tudo no inglês? Isso foi, é, isso, no Japão não, no Japão foi com intérprete, tá. Mas no Emirados com inglês, e tinha um auxiliar que também falava inglês, que ajudou bastante, na Arábia Saudita também, e também tem uma correlação, tem os filhos que moram fora do Brasil já, um que mora há oito anos, um morou seis, já voltou, e outro mora há oito anos, mas vai ficar lá. Que legal. Inclusive a formatura dele foi ontem lá nos Estados Unidos. Então sempre tive essa relação e de proximidade com com o inglês também, um pouco com o espanhol, mas muito também do que o futebol me proporcionou, né, o futebol proporcionou a caminhar pra isso aí. É, a gente já percebe que você tem uma experiência, vamos dizer assim, extraordinária, vai, dentro do âmbito do futebol brasileiro, né? Não é todo treinador que tem uma segunda, uma terceira língua. É difícil isso acontecer. A gente pode pegar os... de grande escalão aí. Rogério, sim, né? Sim. Rogério, sim. Mas a gente pega aí grandes treinadores do grande escalão do futebol brasileiro que não tem esse know-how seu, né? Então já é um diferencial, um destaque aí que deve ser levado em consideração. Por que que ainda não tem isso no Brasil, Ogalo? Olha... Essa preocupação, assim, com a segunda língua. Nós tivemos, em função das regras, há pelo menos 10, 20 anos atrás, uma dificuldade muito grande de trabalhar na Europa. Isso aí, quando eu... Eu lembro bem quando eu trabalhei no Emirados, em 2011, pra 2012, 2011. Não, 2010 pra 2010 e 2011. Nós tínhamos lá no Emirados cinco treinadores brasileiros, né? Aí tinha na Arábia Saudita mais cinco, no Qatar mais três, quatro, no Japão mais cinco. Então, quer dizer, você tinha na China mais uns três, quatro, então você tinha só na Ásia pelo menos 20 treinadores brasileiros. Tá. O que aconteceu? A UEFA, de uma maneira inteligente no ponto de vista deles, forçou a aceitar somente os treinadores cadastrados pela UEFA, né? Sim. E eram poucos no Brasil. Nós perdemos um mercado importantíssimo. E também a tragédia de tudo que aconteceu em 2014 ajudou, com esse problema da carteira, a diminuir o número de treinadores fora do Brasil. Excelente. agora que nós estamos começando a retornar. Então, foi um período pelo menos de uns 10 anos de uma seca muito grande de treinadores trabalharem fora do Brasil. Não falo nem Europa, porque treinadores nossos, por exemplo, o PC Gusmão, o próprio Mazola Júnior, quando trabalharam em Portugal, foram extremamente maltratados lá em Portugal. É mesmo. Foram coagidos pelos treinadores de lá. E nós aqui recebemos todo mundo bem. Eu acho, particularmente, que o treinador não tem passaporte, tem a qualidade, quem tiver a qualidade vai se estabelecer. Porém, a maneira que está sendo feita aqui no Brasil é completamente diferente do que a gente teve em Portugal. O PC Gusmão, ele não conseguia trabalhar, ele foi, os treinadores fizeram, foram à federação para justamente não deixá-lo assinar a súmula do jogo. Mazola Júnior, a mesma coisa. Mazola, falei com ele até há pouco tempo atrás do título do interior do Ituano, ele contou isso, foi uma loucura que ele passou lá. E, infelizmente, fecham-se o mercado para nós. Agora, parece que com os cursos da CBF, e eu participei de todos, a nossa licença ela é aceita na UEFA também. Mas, praticamente, as portas estão totalmente fechadas para brasileiros lá. Como nós estamos vivendo um período aqui onde os treinadores estrangeiros estão vindo em um número muito grande, então, é muito ruim para a nossa classe. Você acha que é mais uma panela ali da Europa, da própria Europa, ou você acha que existe uma xenofobia ali contra o brasileiro? Não, eles tentaram criar uma barreira de mercado, principalmente para a Ásia, nesse período de 10 anos aí, principalmente os espanhóis, portugueses, franceses, eles tomaram conta daquele local, fizeram bons trabalhos, outros não fizeram bons trabalhos, mas, principalmente, com a questão da carteira, foi onde eles abriram o mercado e ficaram ali 10 anos navegando tranquilamente. Isso aí é através do Platini, que hoje já não está na UEFA, e a gente sabe os motivos que ele não está. Então, quer dizer, cerceou um pouco nós brasileiros que tínhamos esse mercado há muitos anos, e acabou que nós perdemos um grande espaço e aqui no Brasil também agora estamos perdendo esse espaço muito em função do bom trabalho que fez o Jorge Jesus, o que está fazendo o Abel no Palmeiras, mas é evidente que eu acredito que isso é um momento e deva passar, até porque o nível de investimento que se faz quando vem um treinador estrangeiro, ele é diferente do que vem os treinadores brasileiros. usar multa recisória, que é um fator fundamental para os clubes, como tinha o Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, uma multa de 11 milhões de reais. Sim, é absurdo. O treinador brasileiro ele chega no clube com uma multa de um salário, às vezes sem multa. Então, quer dizer, todo mundo fica sabendo disso, todo mundo fica sabendo dessa fragilidade contratual em detrimento dos estrangeiros que vêm com uma multa gigantesca e sabem que vai ser difícil o clube pagar essa multa. Então, quer dizer, existe uma parcimônia maior, existe um tempo maior e às vezes você faz uma análise do currículo que nós temos treinadores aqui no Brasil e currículo de treinadores que vêm de fora para trabalhar aqui no Brasil. Não precisa nem falar. Tem nem comparação, né, cara? Então, é assim, é bem complicado. Você acha que estão, não vamos falar nome, não vamos falar clube nem nada, mas você acha que estão pensando mais em trazer uma BMW num corpinho de um golzinho ponto zero, é isso? Não, eu, deixa eu deixar bem claro que eu não sou o contrário ao treinador estrangeiro, eu vi. Não, eu só sou favorável ao cara que contrata trazer o treinador, dizer o porquê que ele está trazendo o treinador. Sim. O porquê que ele contrata o treinador, qual é o estilo dos atletas que ele tem, o que ele pensa para o clube dele, qual é a gestão que ele quer fazer. Ele está vindo com um treinador que tem um sistema de jogo que cabe com o elenco que ele tem, quer dizer, isso não existe, o que existe é o gestor hoje, o diretor, alguns presidentes de clube, é lógico que nós temos exceções importantes, eles querem paz e tranquilidade na rede social. Então, trazer um cara que venha de fora, que tem um passaporte estrangeiro, para eles dar uma paz, uma tranquilidade, mas efetivamente, sem saber se esse cara que está vindo e às vezes até brasileiros tem a característica do seu elenco do que você precisa fazer. Essa é a grande fala, isso nós conversamos lá nos cursos da CBS, não adianta você formar os cursos, nós temos mais horas aulas do que a UEFA, bacana, legal, mas se o dirigente, quem tem a caneta final lá em cima, também não participar disso, se for amador, se for passional, você lá embaixo tem que trabalhar com a razão. Então, é muito difícil essa correlação, enquanto nós, eu acho que isso vai melhorar muito com a SAF, com certeza, isso vai ser um ponto importante de evolução do futebol brasileiro, eu acredito que a SAF deva minimizar muita coisa, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, mas esse é o meu ponto de vista. você acha que, por exemplo, os últimos nomes que vieram para o Brasil é o Vitor Pereira, português, e o Luiz Castro, português, Corinthians e Botafogo, respectivamente. Você acha que, em relação a esses dois, até então, desconhecidos pelas torcidas, tanto no Corinthians quanto no Botafogo, você acha que eles, é justamente isso que você acabou de mencionar, eles foram trazidos mais pelo fato de serem uma figura rodada na Europa, vamos dizer assim? Não, esses dois, no meu ponto de vista, têm bons currículos. O problema é você ter aí dez treinadores que não têm currículos igual os treinadores brasileiros têm aqui. Com times de, quase que insignificantes dos seus países, e vêm para cá para pegar, até na Série B isso está acontecendo. Sim. Então, só essa é a conexão que a gente aqui não entende. você trazer um treinador que passou para um clube, ganhou competição em um país, ganhou duas, ganhou três, teve experiências de decisões, vem para cá, legal, bacana. Essa troca é importante até porque eu não posso ser contra porque foi muito bem recebido nesses três países que eu citei. Então, quer dizer, seria uma ironia falar de uma maneira diferente agora. Claro. A quantidade de treinadores que você tem aqui no Brasil, treinadores com características diferentes, treinadores que se adaptam bem a sistemas e estilos de jogos diferentes. Eu não vejo essa análise ser feita. Esse que é o grande mistério do negócio, isso aí que choca um pouco a gente, entendeu? Não entender o porquê não existe um estudo um pouco mais profundo, uma leitura um pouco mais profunda da parte técnica, da parte tática, do perfil emocional desse treinador, se ele é um cara de vestiário, se ele é um cara técnico um pouco mais duro, um pouco mais flexível nas suas ações. É isso que a gente não vê uma escolha com essa evidente. Volto a falar que nós temos exceções importantes, nós temos caras preparados como presidentes, mas eu estou falando da maioria. Sim, sim, sim. O ideal seria a gente profissionalizar os cartolas, vamos dizer assim. Sim, também. Vamos falar um pouquinho da sua carreira aí como jogador, vamos começar. Você jogou nos quatro grandes de São Paulo, certo? Santos, Coríntios, São Paulo e Portuguesa. Estou brincando. O que faltou para jogar lá no Palmeiras? Cara, você não tem ideia do que aconteceu. Você sabe que em 1991, ou 1990, eu acho, o Palmeiras, isso foi contato pelo presidente na época que me vendeu para o Santos. O Palmeiras foi atrás de mim e acabou não dando certo valores para o Palmeiras naquele ano. E passou um ano, o Santos veio e acabou me comprando. Tá. Então, quer dizer, eu acho que lá no começo talvez tivesse sido uma questão contratual ou de valores, sei lá, não deu certo. E no outro ano eles acabaram me vendendo para o Santos. Eu queria muito, estava desesperado para sair, jogava no Botafogo desde os 12 anos de idade, 12, 13 anos. Joguei 11 anos lá praticamente e fazia para o Campeonato Paulista, os brasileiros da Série B na época para tentar evidentemente chegar num clube grande que esse era o caminho que a gente trilhava naquela época. Mas aí, mais para frente você não chegou a ter propostas de ir para o Palmeiras e tudo mais ou não? O Palmeiras é uma grande equipe, principalmente nos anos 90, enfrentei todos aqueles times da Parmalat, da Parmalat, 93, 94, 95, 96, times praticamente da seleção brasileira, aquelas equipes, mas nunca tive uma oportunidade assim, não me lembro de ter tido uma oportunidade para ir. Outros clubes, sim, se não me lembro o Vasco da Gama, o próprio Internacional de Porto Alegre, mas o Palmeiras, não. se mencionou aí um pouquinho do começo da sua carreira, desde de novinho lá no Botafogo de Ribeirão, é onde você mora hoje ou não? Não, eu moro em Santos. Ah, você mora em Santos, pô, legal. Eu sou caixa de Santos também, pô. Eu joguei aqui cinco temporadas, depois fui mais uma temporada auxiliar em 2004, quando fomos campeões brasileiros, fui auxiliar técnico do Vanderlei, em 2005 fui treinador do Santos, então foram sete temporadas aqui defendendo o Santos, acabei ficando... É gostoso morar em Santos, né? É, só tinha uma tranquilidade durante o ano, nessa época assim, é muito tranquilo, é muito bom de morar. É, aí você mencionou um pouquinho lá do começo da sua carreira, como que foi tudo ali pra você? Você nasceu em Ribeirão Preto, pelo que eu tava vendo, e começou ali na categoria de base do Botafogo. Que idade que você tinha? Você já foi jogando de volante ali ou você foi se descobrindo na profissão ali? Na verdade, eu comecei jogar futebol, na verdade, desde que eu me lembro por gente, por causa do Sócrates, né? Sócrates era o grande ídolo do Botafogo, eu naquele ano de 77, quando eles fizeram aquela campanha por campeões do primeiro turno, na época era muita coisa pro Botafogo, ser campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista. Eu tinha 10 anos, entrava de mascotinho com aquela equipe, então quer dizer, meu pai era a família inteira muito botafoguense, assistia todos os jogos, morava próximo ao estádio, e com 12 anos, se não me engano, 12 para 13 anos, eu fui fazer um teste no Botafogo, jogar futebol desde que eu me entendo por gente e passei no teste na quarta-feira, no domingo já estava jogando como titular com a camisa 8, né? que eu jogava um pouco mais à frente com o meio à direita, até para imitar o meu grande ídolo, né? Mas é evidente que ali houve uma transição minha do infantil na época, Infantil, juvenil, júnior, eu comecei a ficar muito forte, ganhar peso, ganhar massa, e automático, naturalmente, fui vindo para trás, aí passei a jogar um pouquinho mais como segundo volante, onde depois, na frente, na minha carreira, acabei jogando também, depois passei a jogar como primeiro, onde me adaptei bastante e fui vendido como primeiro volante para o Santos, mas jogando profissional do Botafogo praticamente 4 ou 5 anos antes de ser vendido até chegar em 92, quando eu vim jogar no Santos. Foi um período de muito aprendizado, de muita luta e agradeço muito as pessoas que passaram pela minha vida naquele período, me ajudaram bastante, mas foi uma briga com a gente mesmo, de tentar superar cada dia, evoluir, com outro formato, futebol ainda era um outro formato, até porque treinava-se demais, corria-se demais, eles tinham a visão que futebol era um esporte aeróbico, e na verdade, futebol é um esporte de força, as decisões do futebol são tomadas entre 3 e 6 e 7 metros, enfim, então, quer dizer, foi muita dificuldade, mas foi prazeroso. Puta, e aí, você jogava então, você queria ser o Novo Sócrates ali então, pelo que entendi? Não, não queria, sabe por quê? Porque na verdade, eu joguei muito tempo com o Raí, né? Ah, legal. O Novo Sócrates era o Raí, era um grande amigo, era uma categoria de base, subimos para o profissional junto, depois jogamos junto no São Paulo quando ele voltou. Que legal. Em 98, é um grande amigo até hoje, e na verdade, ele era o Novo Sócrates, eu só era ídolo, né? Não tinha capacidade dele, tentava ter, e aí que eu acabei percebendo que vindo para trás, para mim, sobraria uma brecha melhor. Nós tivemos um ano lá que nós jogamos no Júnior já, no meio campo, que foi, que era assim, acho que nós fomos campeões um ano do Paulista e no outro fomos vice, perdemos para o Juventus, acho que foi isso, que era eu, o Raí e o Marco Antônio e o Boiadeiro no meio campo, Três jogadores de muita qualidade. Enfim, foi bacana, foi legal, mas não tinha a mínima intenção de ser novo sócrates, não tinha essa condição toda, não. Mas você queria estar ali, fazendo aquele espacinho de calcanhar, chutando de fora da área. Foi um sonho, foi um sonho, ele era o grande ídolo meu na juventude, e como atleta foi o grande ídolo que eu tive, um cara, e nós tínhamos uma relação de amizade, inclusive, com a família, com o Raimar, principalmente o Raimar e o Raí, são os dois mais novos, e tem os Sóstenes, os Sóflux, os outros são mais velhos, e os Sócrates eram os mais velhos deles, mas com os mais novos eu tinha uma ótima relação, de ir na casa deles, eram pessoas que tinham uma boa vivência. Com que idade que você falou pra mim, que começou mais pra trás, jogando na volância ali? Então, logo que eu tive uns 16 anos, 16 anos já no Juvenil pra migrar pro Júnior, 16 e 17 anos, comecei a recuar um pouquinho mais, até porque esses jogadores jogando com o meio tinha muito mais condição, e aí me adaptei como volante, foi muito bom, foi muito bom, uma posição que eu gostava de jogar, gostava de atuar, e foi aqueles ajustes que a carreira, que uma categoria de base pede, né? Porque naquela época você tinha a condição de treinar muito, a parte técnica, os fundamentos, passe, cabeceio, hoje você vê a categoria de base querendo jogar 70 jogos por ano, umas coisas que a gente não consegue conceber, mas enfim, foi um bom momento. Na cabeça do atleta ali, quando tá novinho, a ideia é ouvir mesmo a sabedoria, né? De quem tá querendo ensinar ali, não, meu, você vai ter que começar a jogar de volante, porque é a sua posição de origem, é isso daí que vai fazer você destoar aí na sua carreira. Ou o atleta fica meio ressabiado, porra, quero jogar no meio, quero dar o passo, quero fazer gol. Você não se frustrou um pouquinho ali quando você começou a ir pra trás, ou não? Não, não, porque naquela época o esporte era diferente, né? Naquela época respeitava-se muito o treinador, respeitava-se muito os mais velhos, usava a chuteira dos mais velhos machucando o seu pé pra que lá se asse pra eles. Hoje, hoje o mundo mudou, hoje dentro dos clubes é bem complicado, mudou. Naquela época, sim, o respeito era muito maior, aconteceu um... Você, em função da lei que mudou, a lei foi criada ali pela em 97, mas só foi promulgada em 2001, foi o ano que eu parei, mas você tinha a questão de ser vinculado aos clubes, então quer dizer, você convivia com essa expectativa, a expectativa ela é prima do medo, é importante ela ter, se você não renovasse o contrato, você ficava vinculado ao clube e ficava dois, três anos parado e vinculado ao clube, então quer dizer, você tinha que correr atrás, matar realmente um leão por dia pra criar cada vez mais possibilidade de estar sempre renovando o contrato, com a chance de ser vendido, uma coisa assim, então quer dizer, existia um... Entre aspas, não vou te dizer um... Existia uma expectativa de tentar fazer o melhor, de respeitar e seguir as leis e aprender com os mais velhos, tal, um momento bem diferente do que é hoje. Eu tava dando uma olhadinha no seu currículo, você saiu do Botafogo e foi direto pro Santos, é isso? Não, o Botafogo disputava em 91, a série B do brasileiro, eu recebi um convite do Vitória pra disputar a série A, com preço de passe estipulado bem alto, na época, acho que eram 300 mil dólares, era muito dinheiro na época, e eu fui pro Vitória, acho que eu joguei cinco ou seis jogos, e num jogo contra o Bragantino, inclusive, na série A lá, o Bragantino em 91 era um super time, foi até vice-campeão brasileiro, eu tive um entorce no tornozelo, um lance com o Mazinho, na época, eu rompi o ligamento do tornozelo, sabe? Caramba! E aí eles queriam operar meu tornozelo lá, e eu não quis, através do Raí, eu tinha uma amizade com o Dr. Marco Aurélio Cunha, na época, que era um médico que era referência no esporte, ele me trouxe pra São Paulo, eu fiz os exames com ele, falou, não, não vão precisar operar, eu precisei ficar de gesso três ou quatro meses, foi a lesão mais grave que eu tive na minha carreira, e depois ele me abriu as próprias do próprio Bragantino, porque eu sou muito amigo do Ney Pandolfo, que é lá de Ribeirão, era o capitão da equipe, eu fui ficar no Bragantino pra fazer a minha recuperação lá, porque o Dr. Marco Aurélio Cunha tinha saído de São Paulo, ido pro Bragantino junto com o Luiz Rosan, e lá que eu fiz a minha recuperação, eles fizeram isso pra mim com muita generosidade, e eu tenho uma gratidão por ele, pelo Rosan e pelo Bragantino por ter me ajudado, porque era um clube que era o clube de vanguarda na época, que tava lançando novos profissionais, que levou o Parreira, que levou o Vanderlei, então tinha uma estrutura muito boa, e me ajudou bastante. Voltei pro Botafogo, joguei mais um campeonato, acho que paulista, não, brasileiro, e depois, o brasileiro antigamente era no primeiro semestre, e o paulista no segundo. E aí nesse inteirinho, no meio, olha, acabou o campeonato brasileiro, eu fui comprado pelo Santos, e aí vim pra Santos. Tá. Na sua carreira aí do Santos, porra, você jogou com com o filho do Pelé, não jogou? Com o Edinho, goleiro. Joguei, joguei muito tempo com ele. É, aí tinha naquele time, pô, eu lembro vagamente, eu tenho 31, tá? Então eu vou lembrar da minha infância aí, praticamente. Então tinha ali, ó, o Edinho, tinha o Narciso, tinha o Ronaldo Marconato. Sim. Né? Que mais que tinha naquele time? O Giovani? Tinha o Marquinhos Capixaba, o Marcos Adriano, eu, o Carninhos, o Wagner, o Robert, o Giovani, o Jameli. Robert, o Jameli. Aí tinha o Marcelo Passos, o Macedo, o Camanducaia. De massa. Enfim, tinha vários jogadores aí de muita qualidade. E chegamos àquela final de 95, né? Aham. É, então. E foi vice, né? Foi vice pro Botafogo? É, Botafogo, né? É. Uhum. A gente mencionou a cidade de Santos, aí eu te falei que eu morei aí na Ponta da Praia um tempão, fui fazer faculdade de odontologia aí, não me formei. Eu sou de Itanhaém, morei 17 anos em Itanhaém, pertinho, não sei se você conhece aí, é pertinho do Santos, dá uma horinha daí, mora e pouquinho. Aí depois fui fazer a faculdade de odontologia, mas joguei tudo pra cima aí e fui fazer rádio e TV, que era o que eu sempre quis na minha vida. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas Santos, quando eu mudei pra Santos, eu vi que é uma cidade que ela abraça logo do primeiro dia quem se muda pra cidade. Pro atleta, tem isso de ser abraçado, claro, pelo clube, né? Mas ser acolhido também pela cidade, que, puta, pelo visto, você tá morando aí até hoje, você acha que você gostou da cidade. Tem isso mesmo, Galo? Você respeita, além do clube, pela cidade. Eu casei com uma mulher daqui, né? Então acabou ajudando de ficar, mas na verdade, minha carreira até hoje sempre foi muito de idas e vindas, né? Quantos clubes eu joguei, mas eu sempre nas férias vinha e ficava em casa, sempre estive aqui como base, efetivamente, sabe? Então, quer dizer, eu não morei tanto tempo, morei muito tempo agora na pandemia e esse ano aqui que eu tô em casa ainda, que é talvez o tempo que eu tô morando mais tempo aqui. Mas sempre foi de idas e vindas, muito em função da profissão. Mas eu gosto daqui, me acolheu sim, a cidade, o time é um time muito grande do tamanho da cidade, a cidade, você sabe, ela é pequena. E tudo se encaixou, né? Eu joguei, eu só acho que eu sou atleta número 60 em números de jogos no Santos, com 232 jogos, alguma coisa assim. Então, as pessoas conhecem, tratam bem e eu já tenho vários relacionamentos, não só do futebol, porque eu já tô aqui mais tempo aqui do que em Ribeirão Preto, né? Eu tô há 29 anos aqui e vivi 25 em Ribeirão Preto. Então, quer dizer, eu tô mais santista do que Ribeirão Pretano, mas... sempre bem, é uma cidade bacana, gostosa de morar, tranquila, muito próxima a São Paulo, isso ajuda bastante, né? Sim, sim, sim. E você não fala puxada, né? O pessoal de Santos fala muito puxada, né? O carinho aqui forjado. Ainda tô com a porta torta lá de Ribeirão. Mas tem isso mesmo, né? Claro, de você ser acolhido pelo clube quando joga uma temporada bem, aí vai renovando o contrato e tudo mais, e você ser acolhido pela cidade. A cidade te recebe bem, não tem isso? Tem. e aqui tem muitos ex-atletas que ficaram aqui, né? Ficaram por aqui, muitos. Moram muitos ex-jogadores aqui do Santos, mesmo da minha época, moram vários aqui. E é bacana, é uma cidade bem legal de se morar. Aí, 96, você só jogou em Timasso, tá? Eu tava vendo aqui, só jogou em Timasso, foi em 96, você foi pra Lusa, né? Sim. Foi vice também ali no Brasileiro. A Lusa, a Lusa que ficou conhecida como a Lusa do Quase, não foi? Não tinha um negócio assim? Aquele esquadrão com o Capitão, Zé Roberto, aí o Klemmer, Alex Alves, Rodrigo Fabre. O que que faltou pra ser campeão contra o Grêmio ali, ô Galo? Cara, deixa eu te falar, eu acho que aquele ano, eu acho que eu tô até eu acho que em 95 nós perdemos um título bem difícil, mas eu acho que a nossa equipe era melhor que a do Botafogo, sabe? Eu vou puxar muita coisa nessa memória, tá, Galo? Desculpa ficar... O Fluminense e o Cruzeiro tinham equipes melhores do que a nossa, sabe? O Botafogo. E nós acabamos perdendo de uma maneira que até hoje é contestada porque eu acho que a arbitragem fez uma diferença pelo momento que o Santos vivia. Aquele da portuguesa, o Grêmio tinha um grande time, um time muito técnico, mas não tinha um time competitivo como era o nosso, forte fisicamente como era o nosso. E, cara, foi um acaso da bola, aquelas coisas que a gente, só Deus vai saber onde explicar pra gente, porque da maneira que foi, nós ganhamos de 2x0 aqui, poderíamos ter feito mais gols aqui, foi assim... E aí descemos com três minutos de jogo e tomamos o primeiro gol. a gente nunca... A gente era um time muito atento, muito ligado nessa questão, tomamos um gol e fomos tomar um gol aos 40 do segundo tempo onde o Grêmio já não tinha mais perna pra enfrentar a gente. Nós, no final do jogo, nós combinamos ali dentro do campo, nós começamos a marcar individual, um a um, todo mundo do Grêmio, porque fisicamente nossa equipe tava muito melhor, no melhor momento. Cara, e tomamos aquele gol inacreditável, né, cara? Um balão do goleiro lá pra área, onde talvez um pouquinho de experiência na época pro César, se ele só escora o centroavante, a bola sai, o jogo já tava acabando, já tava nos finalmente, já tava sentindo o Grêmio desesperado dentro de campo. E o Ailton acerta um chute daquele da entrada da área que nunca mais na vida, já falei isso pra ele, ele sabe que ele vai acertar. Então, quer dizer, isso são coisas que não tem muito direito de explicação, você tem que só aceitar em um esporte coletivo, né, e talvez o Grêmio naquele momento tivesse o merecimento, mas o campeonato que nós fizemos foi muito bom, eu acho que foi fantástico, não se esperava nunca, nós ficamos em oitavo, em último colocado naquela época, entre os oito, e fizemos uma campanha brilhante, de mérito da comissão técnica, da direção da portuguesa que ajudou bastante também, o Candinho foi uma peça importante com o treinador, ele é a comissão técnica, o Portela, e o time foi ganhando o corpo dentro do campeonato e se encaixou de uma tal maneira, um meio campo muito forte, muito combativo, mais técnico, tinha o capitão, eu, o Zé Roberto e o Caio, eu jogava um pouquinho mais como segundo volante já, tava muito bem fisicamente naquela época, e na frente, dois jogadores de muita qualidade e velocidade, o Alexis Alves e o Rodrigo Fábio, quer dizer, era um time que se encaixou de uma tal maneira que só tem a lamentar, foi um talvez o acaso da bola, né? Em termos de competição, eu acho que foi o principal time que eu joguei. Ah, é? Em termos de competir, era um time que você entrava e olhava o doutor e falava, caramba, pra ganhar esses caras, vai ser foda. Que legal, que legal. Era um time que os outros entravam e tinham muita dificuldade pra jogar contra a gente. O que você acha que a partir dos anos 2000 ali, que fez a Lusa descer a montanha-russa e nunca mais subiu? Subiu agora, vai? O que você acha que foi fulminante ali pra a má administração? Então, a portuguesa, cara, é um clube querido, sabe? Um clube bacana de jogar. Na época, nos anos 90, a portuguesa pagava igual ou mais do que Corinthians, São Paulo, Palmeiras, era um negócio, jogar na portuguesa era um puta de um negócio bom pra todo mundo. Eu adorei jogar lá. As condições foram as melhores possíveis. Mas a portuguesa tem uma coisa que talvez os outros clubes não tenham, que é uma uma série de grupos ali dentro, sabe? Que grupos políticos que acabaram atrapalhando. Porque o futebol, o time como tem a portuguesa, o local que tá o estádio, tem um CT bom pra trabalhar, ele é superavitário, o futebol, e a gente não entende como talvez essas más administrações, essas brigas internas causaram tanto problema, tanto discórdia lá dentro, pra portuguesa perder o seu caminho. E eu torço muito pra que a portuguesa possa voltar, porque é um clube muito legal de se jogar. Eu adorei jogar lá, foi uma coisa muito bacana. Infelizmente, foi o maior time da história deles lá na portuguesa, eles falam, mas o título colocaria a portuguesa sem dúvida num outro patamar. Que legal. É interessante você falar isso, porque as pessoas que vão vendo futebol hoje em dia não têm essa noção do que foi a portuguesa. Houve muito falar, ah, mas parece que é só a história de pescador, mas quem viveu aquela época sabe o que era. Falo pra você, o mesmo nível de São Paulo. O São Paulo, talvez nos anos 90, era o time que estava um passinho à frente em termos de estrutura, em termos de qualidade, de departamento médico, de vanguarda em equipamentos, mas os outros, a portuguesa, do mesmo nível pra melhor, inclusive, na questão financeira, a portuguesa sempre pagava igual, cobria ou pagava mais. Era um negócio, era excelente jogar na portuguesa. Você mencionou o São Paulo e foi muito bem colocado, porque o São Paulo sempre se tornou referência, de trazer atletas que jogavam no exterior pra vir se tratar no Refis, Refis, não lembro. Refins, é. O Refis, né? Pô, era referência a nível Europa, né? Os caras queriam ser tratados no São Paulo. E aí tinha aquele quesinho de tipo, pô, fica aí, joga aí. E acabava jogando, o atleta acabava jogando sendo contratado pelo São Paulo. Isso aconteceu com muitos atletas assim de top de linha, né? E se perdeu muito, né, Galo? Se perdeu muito o São Paulo. O São Paulo ficou pra trás nisso, sempre foi referência. E aí parou no tempo. Não é que ele ficou pra trás, é que alguns clubes no Brasil, como o próprio Palmeiras agora, entrou num momento financeiro que dificilmente você consegue igualar o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo. O próprio Flamengo hoje é um time que recebe investimento. E assim, por isso que eu acho que as safras vão ser importantes pro futebol brasileiro, porque eu acho que vai ser o grande business dos próximos 10 anos aí, a compra e venda de clubes. Eu acho que esse negócio é um negócio que vai pegar. Porque o futebol é superavitário. Em qualquer estágio o futebol é superavitário. Quer dizer, quando tem um dono e aí você já organiza quanto você pode gastar, o que você vai gastar, a meta que você tem, parar com essa questão de troca constante de treinadores, né? Isso na SAP com certeza vai acabar, ninguém quer pagar multa pra ninguém. Não vai existir uma coerência melhor, uma tranquilidade maior, uma referência melhor pra base, muita coisa deve melhorar. Então, pô, eu acho que hoje, com a globalização, com a internet, todo mundo tá sabendo tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo. Então, os clubes que têm um poder financeiro grande, como são esses três que eu citei, o Atlético Paranaense também, pela condição que ele sempre teve, são clubes que hoje tenham as melhores condições. Ah, surge um novo aparelho de recuperação, de fisiologia, qualquer lugar que seja na Alemanha, na França, mês que vem tá aqui no Brasil. Então, os caras ficam pesquisando a evolução do atleta, como mudou bastante, O futebol mudou muito e nesse quesito quem tem mais dinheiro esses clubes que estão hoje num momento financeiro muito bom passaram, sim. Você mencionou a Saf, é uma pergunta legal que eu quero te fazer. Você tá vendo esses momentos assustadores financeiramente, vamos dizer, em relação aos outros clubes, tá? A gente tá dizendo que eles estão alguns degraus acima, né? Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo do que em relação aos outros clubes brasileiros. você acha que se continuar assim, se perdurar assim por muito tempo esses três clubes, você acha que eles podem criar uma barreira ali entre eles para não existir essa Saf entre eles ou você acha que isso é possível um Palmeiras, vamos supor, um Palmeiras se tornar uma Saf hoje? Eu, na minha ideia, eu acho que o Palmeiras, se os clubes começarem a realmente Corinthians, os clubes grandes, tá? Corinthians, o próprio Fluminense, o Atlético Mineiro, enfim, o Inter, o Grêmio, esses clubes começarem a virarem Saf mesmo? Você acha que a tendência do Palmeiras também é ir para o mesmo caminho? Eu acho que é uma tendência mundial, sabe? Até porque o estatutário só existe aqui no Brasil e na Argentina e a gente sabe que é um projeto falido, que não andou em lugar nenhum, quer dizer, hoje você, é lógico que nós temos exceções normalmente para não sangrar e ferir todo mundo. Nós temos estatutários preparados, bons, que fazem bons trabalhos, mas o caminho é os clubes terem dono, entendeu? Na Europa é assim, na Ásia é assim, nos Estados Unidos é assim, entendeu? Eu sou a favor também. Quanto mais rápido isso acontecer, mais fácil vai ficar para os clubes, entendeu? A tendência é melhorar muito o treinamento, melhorar muito as coisas todas. É, eu sou a favor também, 100% e vai acabar muita mamata também, né, de cartola, né? A gente sabe. E aí, a gente estava falando, você foi ali na, jogou na luz e também foi vice ali e se cobrava muito para ser campeão ou não, o Galo? Porque você bateu duas vezes na trave, seguida, né? Por dois clubes diferentes. Eu estou na iminência de escrever um livro, a busca pela medalha de ouro, porque outro dia eu tirei uma foto, até postei uma foto, eu tenho três medalhas no Campeonato Brasileiro de Prato e uma de ouro no Santos. E esses quatro campeonatos demoraram dez anos, desde o primeiro em 95 até o último em 2004. Ficou dez temporadas para conquistar essa medalha de ouro. Então, quer dizer, eu acho que em cinco anos, em 95 a 2000, ninguém disputou mais finais de Campeonato Brasileiro do que eu. Então, eu sonhava com esse título, cara, que é uma coisa que me perseguia de uma tal maneira. Eu imagino. E acabei conquistando aqui no Santos também, uma medalha dessa, como auxiliar técnico ao lado do Wanderley naquele título de 2004. E eu estou me preparando para já conversei, já tive duas ou três conversas com uma pessoa e que a gente vai fazer um livro sobre essa busca. Em busca do ouro. É isso. Aí você foi jogar lá no São Paulo, né? Você falou que foi na época que você jogou com o Raí, né? Sim. Que foi quando você foi campeão pela primeira vez. Não foi? Paulista, sim. Aham. Campeão paulista de 98 em cima do Corinthians. Eu sou corintiano, tá? Então, eu lembro bem. Aí no jogo de ida no Morumbi, o Corinthians ganhou de 2x1, se eu não me engano. Aí, nesse time, aliás, tinha o Rincon, não tinha? 98 já. Acho que já ou não. Acho que não, hein? Acho que sim. Foi só em 99. Na final contra o Atlético. Contra o Atlético, sim. Mas acho que em 98 ele estava também. Em 98. Então, aquele time lá eu joguei... Foi um campeonato que eu joguei todos os jogos de titular. E quando o Raí chegou no último jogo, nós tínhamos perdido o primeiro jogo. E ele entrou no meu lugar. Eu que fui para a reserva. Ah, tá. Porque, evidentemente, eu era o jogador mais defensivo. Jogava eu, o Alexandre, o Fabiano e o Carlos Miguel. Demais. E nosso treinador acabou colocando o Raí e puxou o Alexandre para trás e o Fabiano um pouquinho para trás. Então ele ficou com um time muito técnico. Tá. Se eu fosse ele, ele faria a mesma coisa. Ele acertou no que ele fez. E eu entrei no segundo tempo do jogo no lugar do Carlos Miguel. Uhum. Isso no segundo jogo. A gente estava 2x1, né? E ainda precisamos de terceiro com o França. Com o França. É, o França acabou com o jogo ali. Você lavou a alma ali, então, de ser campeão? Porra, os caras brincam que eu e o capitão falamos assim, vamos correr atrás do Raí e o que ele fizer a gente faz. Mas foi boa aquela época no São Paulo ou não? Foi, foi gostoso, né? Ah, o São Paulo tinha muita estrutura, né? Todo mundo queria jogar no São Paulo. O São Paulo é uma equipe sempre muito preparada. Eu falo para os caras que é que o São Paulo era tão forte que o jogo mais difícil dos campeonatos que eu joguei era jogar coletivo contra o time reserva. O time reserva, eu vou falar, vou ver se eu consigo lembrar que o time reserva é um negócio, jogava o Roger no time reserva, o goleiro, o Cláudio Guadagno, o Edmilson, o Bordon e o Fabio Aurélio. Aí jogava, acho que o Sidney Moraes no volante, o Luiz Carlos e eu sei que tinha o Dodô, Aristizábal. Nossa! Então, o nível do time reserva que jogava na frente do nosso time o Francis e o Denilson, o Raio e o Carlos Miguel, né? Então, assim, era um elenco, era um elenco que se falava, pô, é brincadeira. Mas o São Paulo passava por um momento de dificuldade, o presidente Fernando Casal del Rey não podia investir mais nada porque o Morumbi teve aquele problema da estrutura dele. Sim. E ele nos chamou um dia lá e contou essa história porque eles iam ter que gastar muito dinheiro colocando umas plataformas ou umas bolas embaixo do estádio. Teve que levantar o estádio um pouco e foi um problema gravíssimo que se não fizesse corria perigo de ter algum acidente grave lá, você imagina, né? É, eu lembro disso. Então, foram dois anos assim que o São Paulo tinha essa meninada e aí trouxe jogadores mais velhos como eu, o Capitão, o Márcio Santos, o Raí, que eram os jogadores para dar sustentação para essa meninada toda subir. O Cláudio Guadain também era um pouquinho mais velho na época. Só craque. É, então, montou um time muito bom, muito forte. Uhum. No ano seguinte, você foi jogar no Rio, no Botafogo. que foi campeão carioca, foi, acho que, vice da Copa do Brasil também, não foi? Então, mas eu joguei... É, foi vice da Copa do Brasil. Eu joguei... Foi uma história bastante engraçada, interessante essa, porque eu joguei o primeiro turno do Campeonato Carioca só e joguei... Nós tiramos o São Paulo numa das fases... Numa das fases da Copa do Brasil. Um gol meu de cabeça foi um a um no Morumbi. Legal. Nós, acho que, empatamos zero a zero no Rio, fizemos um a um aqui, tiramos o São Paulo. Lei do ex. Exato. E quando eu estava descendo, até fiquei por último, assim, estava dando entrevista por causa dessa questão da lei do ex, tal, pô, tirou o São Paulo e caminhou para outra fase da Copa do Brasil e estavam me esperando no corredor do Morumbi, do vestiário, o presidente do Botafogo. Aí o presidente falou, Galo, eu tenho uma notícia ótima para te dar e uma não sei como é que você vai achar. Falei, o que foi, presidente? Bom, primeiro, parabéns, pela classificação, um golazo, sei o que lá e tal. Segundo é o seguinte, o Bebeto, do Tetra, ele jogava com a gente, jogava na frente, e ele tinha se machucado um ou dois jogos antes, não sei o que ele teve. E o Botafogo queria muito trazer um centroavante que era o Valdir Bigode que jogava no Atlético Mineiro. Valdir Bigode. Só que o Atlético Mineiro falou para ele, ó, nós só liberamos o Valdir se vocês liberarem o Galo na troca. E aí o presidente, o presidente, no corredor, é o vestido com a roupa do Botafogo, eu falei para ele, não sei, eu acho que foi Deus que deu um negócio, falou assim, presidente, se eu for, eu vou te ajudar? Ele falou assim, se você for, você vai me ajudar. Vou ter alguma compensação? Você vai ter essa compensação financeira. Vai ficar bom para o Botafogo? Ele falou, vai ficar bom para o Botafogo, você vai ter as portas abertas aqui para sempre. Que legal, cara. Eu falei, presidente, eu vou. no corredor de uniforme de São Paulo, de uniforme do Botafogo ainda, no corredor do Morumbi. Fui para o Atlético Mineiro, onde fui muito feliz lá também, fui campeão estadual, campeão de um torneio na Ásia também, acho que no Vietnão, torneio intercontinental contra o Ajax, e fomos vice-campeões brasileiros, estamos a Libertadores em 2000, aí chegamos acho que até as quartas. Bom, a competição foi dois anos bem bacanas lá também. Só um minutinho que eu tenho que pegar meu carregador aqui, senão eu vou cair. Lógico, fica à vontade, vai lá, vai lá. Então continuando de onde a gente parou, Galo. A gente mencionou aí o Atlético Mineiro e estava falando também do Botafogo, onde você foi campeão carioca, vice da Copa do Brasil. Foi contra o Juventude aquela final da Copa do Brasil ou não? Foi contra o Juventude, cara. Juventude pela primeira vez na Libertadores, a primeira e única, né, na Libertadores. Eu já estava no Atlético, eu já estava no Atlético há algum tempo. Ah, você não jogou a sua final? Torci muito para o Botafogo, porque eu joguei umas duas ou três fases da Copa do Brasil e torcia muito, né, pelo título, pô. De maço também, né, do Botafogo ali. O Wagner, Sérgio Manuel, Wagner, Sandro, Bebeto, o Ronil do lateral, o César Prats, César Prats, Heidner, eu, Sérgio Manuel, Rodrigo Beckham, Bebeto, Rodrigo Beckham, o Zé Carlos na frente, o Zé do gol. Aham, Timaço também, Timaço também. Valber também, que jogou no São Paulo. Você não jogou então a final contra o Juventude? Não, eu saí, eu saí antes disso, porque eu joguei, acho que duas ou três fases da Copa do Brasil, o primeiro turno do Carioca, e aí aconteceu essa negociação do jogo da Copa do Brasil no Morumbi, lá que eu fui para o Atlético, entendeu que eu te contei? Entendi, entendi. Eu achei que você tivesse jogado, porque eu ia mencionar aquela polêmica que teve, né, do Márcio Rezende Freitas, que anulou dois gols legítimos, na minha opinião, tá, do Botafogo, e que fez o Juventude ser campeão ali, sei lá, se teve uma virada de mesa ali, bom, mas já que você não jogou, a gente não vai mencionar então. Galo, o que que, é, faltou ali você ser convocado para a Copa? A gente viu ali, em 98, alguns convocados ali que foram César Sampaio, me corri se eu estiver errado, o Dunga, o Emerson Puma, na sua região ali, né, de habitar no campo, Doriva, e em 2002, a gente teve Edmilson, que estava no Lyon, estava no Lyon? Estava no Lyon. É, essa 2002, acho que já não encaixaria por causa da idade, entendeu? Você acha que não encaixaria por conta da idade? Mas aí, em 98, sim, principalmente se tivesse acontecido, esses títulos do Santos e da Portuguesa, ou um dos dois, entendeu? porque eu lembro que em 96, uma entrevista do Zagallo, eu fui considerado por ele, eu e o Leandro do Botafogo, os melhores volantes do Brasil na época, sabe? Sim. evidente que a concorrência com o Dunga e o Sampaio era muito grande, claro, mas futebol por ser momento, e eles vinham muitas vezes, já tinham ido muitas vezes na seleção, eu estive na seleção paulista, acho que dois ou três anos, faziam as seleções escolhidas no final do ano, né, então aqui em 96, eu lembro que eu fizemos um jogo no Paraná, eu tive em 95 aquela seleção da, tem aquele jogo da Unicef, seleção da Europa contra seleção da América, aqui no Brasil, na época, eu estava muito bem, foi eu, Jameli do Santos, o Palinha do São Paulo e o Romário do Flamengo, nós quatro convocados, aí jogou o Rincón, jogou o Valderrama, muita gente da América do Sul aqui, Jorge, goleiro do México, os jogadores da Argentina todos, foi muito bacana, foi um jogo em Barcelona. Jorge Ocampo, Ocampo, é isso? Pô, que massa. E lá no time da Europa, jogavam os Toschkov, foi um grande jogo, os caras do Barcelona todos, foi muito legal. Então foi isso, mas eu acho assim, que naquele período, naquela época lá, hoje o cara joga seis meses numa seleção, num time aqui no Brasil, um time grande, ele tem a chance de ir pra seleção. Naquela época não tinha tanta troca assim, sabe? Monopolizaram meio que o Dunga, Mauro Silva, o César Sampaio. E o Doriva? Você tinha ido no lugar do Doriva ali, pô. O Doriva é um grande amigo, cara, eu acho que poderia, mas o Doriva acabou sendo campeão do mundo com o São Paulo, né? Então essas coisas que contam. Sim, tinha um histórico, né? Quando você, é isso que eu acho aquela questão de o Márcio Rezende ter feito aquele mal pro Santos, não foi só tirar o título do Santos. Foi tirar várias oportunidades, entendeu? Porque a seleção se dá pelos campeões, sempre. Naquela época era mais do que agora. Hoje não, hoje você joga um ano num time grande, você tá sempre aí em chance de ir pra seleção, tal. Eu joguei dez anos em clube grande, praticamente, e não tive a chance, entendeu? E sempre em timaços também, né, Galo? De bons times, de chegar em decisão. Se dessas três, aí eu sou campeão em duas, fatalmente teria tido pelo menos uma chance, né? É. Acho que poderia ter tido, sim. De 2002, não? Não, 2002, não. 2002, já. Eu já tava com 35 anos, né? E usava muito a minha experiência dentro de campo. e pelo formato da minha formação física, esse mais ou menos era um limite físico que o atleta chegava, 34, 35 anos, porque nós treinar, o treinamento era totalmente diferente, a parte fisiológica era diferente. Então, você com 33, 34 anos, você já começava a sentir o peso de todo um histórico de muita força no aspecto aeróbico. Hoje não, os trabalhos de força, eles te dão longevidade. Você joga até 37, 38, o Zé com 41 com boas condições, se você se cuidar. Eram momentos distintos. Essa foi a geração de 90 e anteriormente, a de 70, de início dos anos 80, jogava até 30 anos, 31 já era o máximo. Então, foi aumentando, entendeu? A evolução da fisiologia, da parte médica, foi dando longevidade aos atletas. você acha que se tivesse ali uns dois, três aninhos a menos, fatalmente, você seria convocado ali junto com Edmilson, Gilberto Silva, Van Peta, né? Ah, esses todos que você está falando jogavam muito, né? Jogavam demais, né? É, né? Cracks muito bons, mas eu acho que a minha... O Cleberson foi, pô, não foi? A minha provocação seria depois da final de 96. Aí sim. No auge ali. Naquele momento eu vivia talvez o melhor momento da minha carreira fisicamente muito bem, tecnicamente muito bem. Eu acho que ali pelo ano de 97 eu poderia ter sido convocado. Boa. Você foi jogar em 2001 no meu Corinthians, né? Bateu campeão paulista ali, foi vice da Copa do Brasil também, fiquei pistola naquele jogo. eu estava naquela semifinal contra o Santos, você lembra bem, né? O gol do Ricardinho ali, faltando 10 segundos para acabar o jogo, né? Contra o Santos. Você jogou... Aquela semifinal foi no final do campeonato já. É. No final do campeonato brasileiro, né? Foi na semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil. Não, na semifinal do brasileiro, né? Esse lance. Ah, esse lance foi do brasileiro, né? É, é. Mas aí, não, eu estou falando que eu fiquei pistola no jogo contra o... Contra o... Contra quem que foi a final da Copa do Brasil? Contra o Grêmio. É. A segunda Copa do Brasil que a gente perdeu para o Grêmio no Corinthians. É... E daquela maneira que a gente não podia perder, né, cara? Tinha... Não. Pô, tinha feito o resultado lá no Sul, já veio para cá com uma tranquilidade muito grande. Aquele problema que aconteceu na noite lá no hotel realmente atrapalhou bastante. Do foguetório, né? Não, não foi o foguetório. Foi aquele problema que depois vazou que tinha umas meninas. Ai, não aconteceu praticamente nada. Ah, é verdade. Do Luxemburgo lá, né? É. Foi um problema que afetou um pouco o aspecto psicológico. Dormiu, fomos, dormiu tarde pra caramba. Não foi legal. E não tinha mulher e não tinha mulher nenhuma mesmo? Não tinha, não. Tinha, mas não tinha nada a ver com a gente, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Puta, mas aí pra imprensa é um prato cheio, né? Aí, tudo que você fala de Corinthians, a dimensão é lá em cima, né? É. Corinthians é um negócio assustador. Mas ali eu tava... Assim, eu fui pro Corinthians pelo convite do Dario Pereira, já tinha sido meu treinador no São Paulo, no Atlético Mineiro. E cheguei num momento do clube bacana, legal, o clube tava mal no Campeonato Paulista. Foi. E aí chegou o Vanderlei, né? E o Vanderlei, eu aprendi muito com ele. Foi um cara que foi fantástico comigo. Mas quando nós perdemos esse jogo da Copa do Brasil no meio do ano, ele quis fazer a reformulação. Aí tirou alguns jogadores e eu fui um deles. Eu tinha contrato ainda até o final do ano. Mas foi o Maurício Goleiro, o Fábio Luciano, o Marco Sena, o Pereira, eu e mais um atleta, não me lembro quem que era o seu. Qual que era o Pereira? Pereira, aquele segundo volante que era do São Paulo, jogou no Colo Colo. Sei, sei, sei. Marco Sena, que depois foi a Espanha, o Sal Caetano, o Fábio Luciano, depois jogou no Flamengo. Também, o Zagueiraço. Então, houve essa reformulação dos caras um pouco mais velhos, ele queria fazer. E aí eu resolvi parar, cara. Resolvi parar. Você tava com 30 aí? Quatro anos, pra 35, dia 34, pra 35, ele resolve parar. E aí o Corinthians mesmo abriu as portas pra mim através do Parreira, que tinha sido meu treinador no Atlético Mineiro. Sim, verdade. Fazer um estádio com ele lá, entendeu? Que foi essa decisão do campeonato, essa final de campeonato. Foi logo no ano seguinte, né? 2002. Foi no mesmo ano. Eu parei depois da Copa do Brasil, o Corinthians tinha contrato comigo, que eu continuei recebendo e pedi pro Parreira pra poder fazer um estádio que eu ia já fazer, migrar pra ser treinador. E o Corinthians abriu as portas pra mim, foi muito generoso comigo. E na época do pessoal da RICS, o pessoal foi todo muito bacana, foi legal. E aí depois disso, em 2003, 2002, foi um ano que eu tinha um projeto, um negócio em Ribeirão Preto, que era um jornal, e uma gráfica, né? Fiquei por lá ainda. E em 2003, eu já quis voltar. Foi quando eu recebi o convite do Dario pra ser auxiliar dele no Grêmio. E aí, pegamos o Grêmio lá com, sei lá, seis ou sete meses de salário atrasado. Aquela época ainda crescia. Essas coisas, é muito difícil, é uma situação bem complicada, mas já tava ali como auxiliar, trabalhamos um período lá. E depois, no final desse ano, recebi um convite pra 2004 ser técnico no Campeonato Mineiro do Vila Nova. Porque eu tinha muito nome lá em Minas, joguei no Atlético, Vila Nova de Nova Lima. Sim, sim. Lá de Belo Horizonte. E nós precisávamos ficar em quinto colocado pra classificar pra Série C na época e nós ficamos em quinto classificando pra Série C. Foi a primeira vez que você foi técnico? Fui técnico. Foi a primeira vez. Quando acabou o meu contrato, que era só pro estadual, voltei pra Santos, entro num restaurante aqui e encontro o Vanderlei. O Vanderlei tinha jogado contra ele em Vila Nova e Cruzeiro. Ele teve uma briga lá com o Zé Zé Perrella, saiu e veio pro Santos. A hora que ele me viu no restaurante, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, pô, Vanderlei, eu moro aqui. Ele falou assim, vai lá amanhã no Santos cedo. Ele sabia da minha história no Santos? Eu falei, pra quê? Ele falou assim, vai lá que você vai ser meu auxiliar. Olha aí. E aí foi uma coisa assim que uma generosidade dele tão grande e nós nos encaixamos muito bem no aspecto técnico, tático. Foi campeão, né? Campeão brasileiro. É a primeira vez que você foi campeão brasileiro estando de fora de ser jogador. Exato. E foi uma grande experiência, nós passamos momentos difíceis pra caramba. Aquele sequestro da mãe do Robinho. Nossa, sim. Sim, foram dias de muita gestão. O Vanderlei foi fantástico na gestão do time daquele ano e o time teve muita dificuldade pra ser campeão, mas graças a Deus no finalzinho. Viramos a frente do Atlético Paranaense e conseguimos o título. Você mencionou o Vanderlei, o Luxemburgo. Eu não ia te perguntar isso, mas veio aqui. Por que você acha que o Luxemburgo perdeu espaço? Cara, o Luxemburgo treinou o Real Madrid. dos maiores clubes de todos os tempos do Real Madrid. Por que você acha que ele perdeu espaço no futebol brasileiro com toda a bagagem que ele tem, Galo? Eu acho assim, falando a verdade dos fatos, o Vanderlei é um cara que incomoda, sabe? Ele incomoda porque ele é muito preparado e talvez o futebol brasileiro não está preparado para esses caras que estão profissionais. A gestão do futebol brasileiro ainda, eu acho que vai melhorar com a Sabres e deve estar melhorando, ela é mais acostumada com treinadores que têm um outro perfil. Quando você é muito profissional, incomoda. Eu vou te falar, foi disparado o maior treinador que eu tive como atleta. Que legal. E não foi um treinador que me fez jogar, que me pôs para jogar, nada. Foi um treinador que me dispensou. E eu falo isso com... Tive grandes treinadores, grandes nomes do futebol brasileiro. Sou grato a Deus por isso, por caras que me ensinaram muito, mas em termos táticos, do dia a dia, desse conhecimento, não vi nada igual ao Vanderlei. Que legal, cara. Isso, você trabalhou com ele só no Corinthians, então? Foi quando ele te dispensou mesmo? Só no Corinthians e depois no Santos como o conciliar dele no Brasileiro inteiro. E aí, no ano seguinte, você foi ser treinador da Lusa? Não foi? Então, na verdade, no dia 25 de dezembro, eu estava em Maresia, rapaz. Data marcante, não tem como esquecer. Recebi uma ligação do Vanderlei e falei, deixa eu te falar, estou indo para o Real Madrid, não tenho como te levar, quis te levar, mas não vai ter jeito, tenho que seguir de uma outra maneira. Eu falei, Vanderlei, vai com Deus, cara. Só que é o seguinte, o presidente Marcelo Teixeira quer que você fique de qualquer jeito que vai vir o Osvaldo de Oliveira, quer que você seja auxiliar dele. Eu falei, tá bom, fiquei um mês com o Osvaldo, pré-temporada, um pouco do campeonato paulista, mas aí eu recebi um convite da portuguesa. A portuguesa tinha jogado, acho que uns 4, 5 jogos do paulista, estava na zona de rebaixamento. E aí eu fui para lá, fizemos assim, acho que eu fiz uns 8 jogos lá, umas 4, 5 vitórias, alguma coisa assim, tirou o time do rebaixamento, logo depois o Osvaldo caiu no Santos. Caramba, rápido. E o presidente Marcelo me ligou, falou, porra, você conhece o elenco, você esteve aqui o ano passado, quero que você volte. Puta, os caras na portuguesa ficaram doidos comigo, e eu, pô, tive a chance de disputar uma Libertadores, disputar um brasileiro, com o elenco que eu conhecia, que eu já tinha uma boa relação, sabe? E aí acabei voltando e fiz aquele ano em 2005 aqui no Santos. E por que que saiu? Cara, eu saí porque uma coisa que eu não entendo até hoje, sabe? Eu sempre mantive o time entre os 6 primeiros colocados, no dia que eu saí, acho que nós estávamos em quarto, no mesmo número de pontos, o Corinthians era o líder, e estava o Fluminense, Internacional, nós, com o mesmo número de pontos, acho que há 3 pontos do Corinthians, uma coisa assim. Então, o que foi dado para mim de explicação é que a gente oscilava muito, porque o que aconteceu? Quando chegou na fase decisiva da Libertadores para nós, contra o Atlético, para a Anaense, até, nós perdemos o David, o Robinho, e o Ricardinho para a seleção. e no mesmo dia nós tivemos um problema nas inscrições aqui, eu fiquei sem o Giovanni, que eu tinha trazido ele da Grécia, e o Wendel, que veio de Portugal, acho que do esporte, o Wendel veio de Portugal, então eu perdi naquele dia do jogo por um problema técnico do Santos, isso acontece, aconteceu naquele período, na manhã do jogo poderia jogar e depois da tarde poderia, então resolveu-se que não iriam jogar, então foi um pane total naquele dia, sem falar que a Copa das Confederações de 2005 nos tirou o melhor ataque do Brasil, que era David, Robinho e o Ricardinho ali por trás, entendeu? Nós, com todo respeito, nós jogávamos com o Basílio e com o Geilson, que era o menino da base aqui do Santos, e o Basílio era um cara importantíssimo, mas sempre para entrar no segundo tempo, para mudar o ritmo de jogo, e a gente não teve o mesmo nível de performance, entendeu? E aí nós jogamos no Fluminense, no Rio, não sei se você vai recordar esse jogo, foi um jogo 4x3, foi um jogo maravilhoso, onde eles saíram na frente, nós viramos, depois eles viraram de novo, nós viramos, e no final o Petkovic fez um gol lá de fora da área, na gaveta, foi um jogo, depois desse jogo, o Luiz Henrique me chamou, falei, a direção do Santos entende que essas oscilações podem nos tirar da Libertadores, e eu acredito que tenho certeza que não tiraria, porque o time, tinha muita relação com o time, com os jogadores, em função de atar ali praticamente dois anos com eles, e eu saí após esse jogo e fui demitido. Caramba! Aí eu acabei, na primeira semana que eu fui demitido, eu recebi um convite para ir a Tóquio, do UFC Tóquio, para ir para lá no ano de 2006, eu assisti três jogos do time, eu fui para a Tóquio, assisti os três jogos, e acertei com eles para o ano seguinte e para lá em janeiro. Isso foi mais ou menos finalzinho de outubro, início de novembro já, quando eu saí do Santos e fui fazer esses jogos, alguma coisa assim. Você não acha que é muito frustrante e desgostoso com a profissão quando você está fazendo um trabalho bom, você sabe que está fazendo um trabalho bom e aí da noite para o dia você é desligado do clube? Não dá uma broxada? Bom, para você ter uma ideia, eu fiz 42 jogos pelo Santos com 20 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Com 56%, acho que 56% aproveitamento e aproveitamento de classificado na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, tem que entender que o trabalho foi bom, a gente estava num processo de revelar alguns jogadores da base, enfim, mas tem que respeitar sempre quem está acima de vocês, eles entenderam que foi melhor e não ter sido melhor ver um treinador no meu lugar, o time acabou caindo, eu deixei, acho que em sexto, comigo, o time caiu para 13º ou 14º, tomou uma goleada do Corinthians, tudo, enfim, aconteceram algumas coisas. Aquele do 7x1? É. Você estava como treinador? Não, 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 já tinha saído há mais um mês. Não foi eu não, não brinca. Nem brinca. Tudo aquilo que aconteceu foi em detrimento de ver um outro treinador com uma outra postura, com uma outra visão desse elenco, e eu já tinha uma relação de dois anos praticamente, de dois campeonatos. E com um campeonato que você ganhou ainda, porra. É. Não é qualquer coisa. E que muitos deles que estavam no elenco tinham ganho também. Sim, sem dúvida. aí você foi lá para o Japão, gostou do Japão ou não? Cara, maravilhoso. É, né? Todo mundo fala. Nós não estamos 100 anos atrás dele, nós estamos mil. É, né? É bem por aí, né? É um negócio inacreditável, foi muito bom, a família toda gostou, foi maravilhoso. Todo mundo foi? Levou todo mundo? Todo mundo. Aham. Aí você ficou quanto tempo lá? Fez uma temporada? Eu fiz uma temporada. Até um pouco antes do final da temporada eu saí, mas foi, cara, foi um negócio assim espetacular. Todo mundo que vai mesmo fala que é coisa de outro mundo. O clube, assim, ele queria, na verdade, fazer um teste porque nunca tinha nenhum treinador brasileiro para lá. Tá. E quando eu cheguei lá eles pediram, o presidente pediu nessa reunião que eu tive com ele em São Paulo, depois quando eu cheguei lá que ele queria, em função de o Brasil ter feito aquela Copa em 2002, eles acompanharam muito o futebol brasileiro. Os treinamentos, os horários, a concentração, o estilo de jogar. Então, o nosso estilo na época era o futebol japonês na época jogava muito com o chutão para as frentes e briga pela segunda bola. Um jogador de muita velocidade e tal. E a gente foi tentar implementar um pouco da posse de bola no campo ofensivo. Legal. Porque eu também, a minha maneira de pensar, eu sou um pouco contrário ao excesso de posse de bola que está se fazendo hoje aqui no Brasil. Interessante. Contra isso. Então, ele entrar no campo ofensivo mais rápido possível, a transição mais rápida e aí sim manter um pouquinho mais de posse de bola e tal. Eles queriam vivenciar isso, essa situação. O FC Tóquio era um time de meio de tabela, décimo primeiro, décimo segundo colocado. Tá. E nós ficamos nesse lugar, eu acho que entreguei o time em décimo segundo colocado. e eu sentia que os jogadores não gostavam desse sistema e levei até um auxiliar que era, que tinha trabalhado lá no clube e ele efetivamente não me passava isso, que os jogadores também não gostavam para eu interpelar a diretoria. Falar, claro. Tentando fazer uma mudança que não cabe para o time, só que a diferença na língua é um negócio absurdo, né? E a minha sensibilidade é que essa pessoa me atrapalhou bastante lá, sabe? E aí nós acabamos perdendo um jogo por All Aheads de 4 a 0 fora de casa e eu percebi que esse dia tinha alguma coisa estranha, sabe? Já era no final do ano, acho que foi outubro também, alguma coisa assim. Eu acho que outubro, faltavam poucos jogos. A famosa panela. O time não ia cair nem ia classificar, sabe? Nas ligas. O time ia ficar no meio da tabela e eles preferiram com um outro cara que estava lá, auxiliar da casa, lá local, entrar no meu lugar. Então, quer dizer, aconteceu uma coisa meio estranha ali no meio do caminho, sabe? Mas, enfim, foi uma grande experiência. Eu falo sempre que as experiências que te frustram, sem dúvida, são as que mais te ensinam. Sem dúvida. Eu aprendi muito, gostei muito, gostei muito das pessoas, da sensibilidade do povo japonês, como eles te tratam, foi muito bem tratado. Eu só devo carinho e generosidade pelo povo japonês, foi maravilhoso. Sempre tive muita vontade de voltar pra lá. E aí você come a comida de lá e aí quando você vai num restaurante japonês aqui no Brasil, você fica com raiva, né? Não dá, não dá, não dá. Lá é maravilhoso. Eu gosto muito de comida japonesa, mesmo aqui no Brasil, mas a comida japonesa lá, porque o que acontece? Eles falam que o pescado deles lá vem do mar do Japão. Então o peixe lá ele é bem mais durinho, sabe? O próprio salmão porque vem do mar do Japão. Eles comem do mar do Japão e não do Pacífico, que é mais quente. E aqui o nosso mar, todo o redor aqui do Brasil, o mar é muito quente. Sim, sim. Então a diferença é que o peixe lá nada muito rápido, ele fica muito mais compacto, sabe? Fica muito mais durinho, assim. Que legal. A Tóquia é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de morar em Tóquio, né, Pio? Ele é o time da primeira divisão em Tóquio, era o UFC Tóquio, que era o antigo Tóquio Gás, da empresa de gás lá. Sei, sei. É o braço da empresa de gás e foi maravilhoso, muito bem tratado, foi muito bacana. E aí você voltou para o Brasil, foi treinar o Esporte Recife, é isso? Sim, o Esporte Recife, quando eu saí do Santos, e fui para o Japão, eu fui para o Japão, fiquei lá um mês, voltei, antes do final do ano, eles me convidaram para uma reunião com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, chamado Mero Lacerda, foi o presidente do Esporte, quando o Esporte foi campeão brasileiro em 87, naquela polêmica com o Flamengo. Era um cara que foi meu dirigente, um dos caras que eu mais gostei de trabalhar, e ele me fez um convite, eu falei, pô, Mero, estou indo para o Japão, tal, ele esperou eu ir para o Japão, voltar, em dezembro eu fui para o Esporte, montamos um time, fomos campeões invictos, eu sou o treinador com o maior índice de aproveitamento com essa passagem no Esporte, com 84% de aproveitamento. Caramba! Foram, acho que, 27 jogos, com 24, 23 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Porra! E no meio desse caminho, depois de ter sido campeão do estadual, estávamos jogando a Copa do Brasil contra o Ipatinga, nós empatamos o jogo fora de casa, estávamos ganhando o jogo em Recife, mas assim, o jogo estava 1x0 para nós, era para ter sido uns 5, 6 ou 7. E no finalzinho do jogo, um chute lá do intermediário desvia no Durval, zagueiro, jogou aqui no Santos, e entra no outro canto do Magrão, pênalti, faltando 1 minuto de jogo, vai para a pênalti, nós perdemos a classificação nos pênaltis por Patinho, enfim. E aí, nessa semana, eu recebi um convite do Inter, para o Inter, ele queria fechar a Trips Coroa, que era Libertadores, Mundial e Recopa, E a Recopa, sim. Eu fui convidado para ir para lá, e foi um aspecto financeiro que fez uma diferença muito grande na época para mim, acabei indo, ganhamos a Recopa, mas também peguei um elenco bastante difícil de relacionar, até porque o Abel foi meu treinador também, tinha uma ótima relação com os atletas, eles tinham sido campeões do mundo, e eu chego lá com uma versão um pouco mais dura, um pouco mais profissional, tal, não foi bacana, fiquei praticamente 100 dias, lá foram 3 meses, e dentro desses 3 meses o Inter não tinha se classificado nas finais do Gaú, tinha caído fora na primeira fase da Libertadores, mas ganhou a Recopa. Oi? Mas ganhou a Recopa, né? Nós ganhamos a Recopa, que foi o mais importante, acabei saindo no meio do Campeonato Brasileiro, mas eu tive uma relação ruim com alguns jogadores líderes daquele grupo, não foi legal. Aí o Abel acabou voltando. Eu, algumas semanas atrás, bati um papo aqui com o Gabiru, ele estava nesse elenco aí? Então, o Gabiru, na verdade, na verdade, quando eu fui convidado pelo Dr. Fernando e pelo Giovanni Luiz, na época, fizemos uma reunião no Rio de Janeiro, eles queriam fazer uma reformulação do elenco, porque sabiam que o time, todo mundo renovou o contrato, mas estava numa zona de conforto muito grande, né? Claro. E, na verdade, quando eu cheguei, eles já queriam tirar o Gabiru, já afastaram o Gabiru, isso foi péssimo para mim, muito ruim, ele foi o cara que tinha muito problema extra-campo, mas era um querido do elenco, entendeu? Então, eu acabei assumindo, caindo na minha conta, essa responsabilidade, que era do clube. E aí, trouxemos alguns jogadores, como o Marcão, o zagueiro, que era do Atlético-Coronaense, quem mais? O Kleber, lateral esquerdo, que tinha sido meu atleta no Santos, que foi do Corinthians, o Kleber, lateral esquerdo. Sim, puta lateral. É, e alguns outros, alguns outros jogadores, nós começamos a tomar reformulação, isso chocou muito o elenco que vinha de um título de Libertaduras e Mundial. Claro. Então, a relação ficou bem estremecida, não foi legal, não foi bom, é um grande clube, com uma super estrutura, eu acho que foi o clube certo, mas na hora errada, sabe? Na hora errada. Tá. E você não teve outra oportunidade de voltar para lá? Não, não tive, porque não foi legal, mesmo ganhando a Recopa. É, o futebol e as suas desavenças, não adianta. Foi para o Figueirense, bateu o campeão catarinense em 2008, foi para o Galo Eu fui em 2007 ainda, eles estavam na zona de rebaixamento, conseguimos levar o Figueirense para o 13º, e aí no outro ano foi a primeira vez que o Figueirense foi campeão fora de Florianópolis, foi impressionante, foi muito difícil também, e aí, cara, logo depois disso, fizemos o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, não sei se você vai lembrar, um 5x5 contra o Português, nós estávamos perdendo 5x2, vamos buscar 5x5. Claro que eu lembro. O último gol foi do Felipe Santana, aquele zagueiro que depois trabalhou comigo no Atlético Mineiro. Aí, nesse meio tempo, o Atlético Mineiro, nós fizemos uma programação, nós tínhamos um valor reduzido da folha de pagamento do Figueirense, e eu combinei com os diretores, de hora que acabasse o estadual, a gente aumentaria, praticamente, sem dobrar, mas aumentaria significativamente a folha de pagamento para fazer um Campeonato Brasileiro saudável. E numa reunião que nós tivemos, houve uma indisposição da minha parte com o filho do dono da Figueirense participações, que hoje é um grande amigo, é um cara que nós já nos ajustamos em relação a isso. E nessa interface aí, eu recebi uma ligação no meio da semana antes do segundo jogo do Brasileiro, do Zé Carlos Lages, que hoje está lá no Figueirense, inclusive, é desse grupo, é um cara maravilhoso. Falei, Galo, esse negócio do Atlético Mineiro, eu falei, não, Zé, eu quero continuar aqui, não quero sair. Falei, olha, acho melhor você sair porque o grupo prefere que você, o grupo da gestão prefere que você saia por causa da indisposição que aconteceu. cara, isso tirou meu chão porque eu tinha recém sido campeão e aí ele falou assim, ele só pediu para você fazer esse jogo contra o Curitiba. Eu falei assim, eu não só faço como eu vou ganhar e deixar o time na frente. Lembra do Curitiba o time estava em quarto lugar no Brasileiro, no segundo jogo eu saí. Nesse ano do Figueirense passaram mais três treinadores e ele caiu para a segunda. Não dá para entender, não dá para entender o Brasileiro. Então assim, são algumas escolhas e o Anderson Barros que está no Palmeiras hoje, ele era o gestor de futebol, é um cara que eu tenho um carinho e um apreço muito grande por ele. Trabalhamos juntos lá por quase dez meses no Figueirense e ele mesmo falou essa decisão vai nos trazer um problema gigantesco. Ele falou nessa época que a minha saída tinha uma ascensão muito grande sobre o grupo, praticamente montei o grupo inteiro e a minha saída realmente atrapalhou muito eles e acabou acontecendo essa queda do Figueirense. No ano seguinte a Figueirense participação acabou rompendo o contrato, saiu com uma confusão. Olha só como às vezes uma decisão no futebol ela acaba trazendo um projeto, jogando um projeto fora. E eu queria muito continuar no Figueirense, acabei indo para o Atlético num momento difícil também do Atlético. O Atlético tinha subido um ano antes da Série B para a Série A e o Atlético naquela época cometeu um erro que alguns clubes cometem, mas que a grande maioria já aprendeu. O time sobe para a Série B e para a Série A, renova o contrato todo mundo quer dizer um time de Série B volta a jogar Série A. Pô, vai ter problema. É evidente que vai ter problema. E teve problema eu fiquei por um período pequeno lá também no Figueirense no Atlético que eu lamentei muito um time que eu queria muito voltar. Acabei saindo e não foi legal. O Corinthians fez bem isso, montou um puta time para ser campeão mesmo da Série B e no ano seguinte trouxe só o Ronaldo. Soube bem se estruturar. O Ronaldo muito mais. Claro. Fora elenco. Quando o time sobe de qualquer divisão você tem que primeiro respeitar muitos atletas isso é fundamental para te levar para uma condição melhor. Mas é evidente e é claro que tem jogadores dentro de uma condição de Série B que podem jogar na Série A mas é evidente que você não pode se apaixonar pelos seus jogadores criar um vínculo de heróis por causa disso porque existe uma diferença técnica entre a Série A e a Série B que é grande e às vezes alguns gestores ou alguns dirigentes não entendem isso porque recuperar um time grande como é o Atlético como é o Corinthians de uma Série B para a Série A ok, bacana vai ficar entrar para a história só que existe uma diferença de competição são competições distintas. E para o Cartola entender isso eleva a paixão com a décima potência não adianta não adianta é isso aí você foi para o Galo foi para o Bahia tem um advogado meu advogado é do Belo Horizonte ele fala sempre algumas coisas que são engraçadas mas eu fui para o Bahia eu fui convidado eu recebi um convite de uma reunião lá em Salvador eu fui para lá com o Paulo Carneiro o Paulo Carneiro inclusive quando eu joguei no Vitória aquele tempo porque ele era o presidente do Vitória o eterno presidente do Vitória ele foi convidado aquele ano não sei se você lembra para ele ser o gestor de futebol do Bahia não, não lembro não lembro é a mesma coisa que o André Sanches foi trabalhar no Palmeiras no Palmeiras exatamente bom, exatamente isso exatamente isso aí fui com ele começamos o ano foi bem e foi então ele foi ele foi e eu fui também começamos o estadual disputamos a final do estadual vencemos assim por um detalhe sabe por um detalhe o estadual foi até um gol final do Ramon de pênalti que tinha jogado comigo no Atlético fez o gol para o Vitória nós estávamos ganhando de 2x0 o jogo final na casa do adversário que é uma chuva uma tempestade um centroavante que estava jogando pediu para sair eu coloquei um outro centroavante no lugar dele ele entrou ele foi expulso aí o Vitória veio com tudo com a torcida para cima da gente acabou fazendo um gol e nos tirou esse título aí foi incrível mas fizemos uma boa campanha eu fui até setembro só que o que aconteceu eu fiquei um ano inteiro lá e não estou te ouvindo não? está me ouvindo agora? agora sim agora sim o Paulo acabou se dispondo com a direção do Vitória que era natural isso acontecer depois de um tempo claro e aí eu acabei saindo ele saiu também logo na sequência e muito em função disso aí mas foi também outra experiência legal o Bahia é uma torcida apaixonada e equacionou então o clube hoje que tem um certo treinamento muito bom condições de trabalho excelentes eu gosto do Bahia eu gostei muito de trabalhar lá gostei gostei de trabalhar lá o você saiu de lá foi vice do campeonato baiano aí no ano seguinte você foi vice do pernambucano no Náutico foi foi uma loucura esses dois anos foram bem loucos mas foi uma experiência fui para o Náutico vice campeão lá também primeira passagem minha lá e o esporte uma equipe muito melhor mais estruturada na época estava na Serie A uma condição melhor nós ganhamos o primeiro jogo de 3x0 aí o 3x0 finalzinho do jogo eles fizeram dois gols assim de uma maneira que até hoje eu não consigo o cara foi bater uma falta chutou o chão a bola passou debaixo da barreira o top de perna esquerda chuta a bola de perna esquerda chuta a bola vai na gaveta faz 3x1 depois um chute da intermediária um desvio assim acaba fazendo 3x2 nós temos o jogo no na ilha do Retiro acabamos perdendo de 1x0 um gol no comecinho e acabamos perdendo o título dessa maneira mas foi um trabalho legal é frustrante né é sempre é né mas acontece o futebol é assim você não pode ganhar tudo e acabei ficando lá por uns 6, 7 meses acredito que saí por agosto alguma coisa assim setembro da série B também oscilou bastante na série B não tinha uma equipe assim pra subir sabe evidente que competitiva a responsabilidade é toda minha mas não era um time tão competitivo pra na parada da copa nós estávamos em segundo colocado e eu acho que até atrapalhou muito isso porque criou-se uma expectativa muito maior do que a nossa condição tinha então as vezes você paga pelo bom trabalho e não teve fôlego no segundo turno pra poder manter esse segundo lugar entendeu eu lembro que acho que nós caímos pra sexta ou sétimo lugar foi quando eu fui demitido tá e aí no ano seguinte você foi jogar você foi ser treinador na verdade no Emirados Árabes sim né então nesse mesmo ano foi no final foi no mesmo ano foi no mesmo ano foi em novembro mais ou menos o Alain o maior clube de lá eu que sou o advogado meu que fala pô você pega cada coisa pra endireitar eu tenho que ser serralheiro ele falou pra pegar portão que tá amassado consertar eu fui pro maior clube do Emirados Árabes o Alain é o maior clube de lá eu cheguei no Alain num ano em que eles estavam tendo uma guerra com o Humã e o sheik dono do Alain era o sheik do mistério do exército lá o sheik e aí o Alain tava meio de lado na mão de uns caras lá você foi já sabendo disso o Galo não não sabia disso não puta que pariu não então mas eu quero te falar o seguinte que esse advogado meu fala isso mas é 100% de certeza que a responsabilidade e a culpa é sempre minha porque eu acho que o treinador ele passa por esses momentos na carreira justamente pra ele ser um ponto de equilíbrio pro bem pras coisas boas pras coisas ruins que tão acontecendo num clube e ele tem que ser um ele tem um ser flexível pra poder melhorar as coisas ruins nem sempre a gente tem tempo pra isso lógico e nem sempre a gente consegue explicar sabe perfeito mas de tudo isso que tá acontecendo que eu tô te contando na minha carreira a responsabilidade é 100% minha não quero que você pense claro é legal não é legal e aí cheguei lá no Laín tinha um centroavante o Sandy que até jogou aqui até pouco tempo aqui e tinha um centroavante o Santiago Salsi não o Sandy e tinha e eles tinham acabado de levar o Elias um jogador que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Atlético do Campeonense não fui eu que contratei eles tinham levado o Sandy voltou pra Argentina e o Elias era o único estrangeiro que a gente tinha na época e ele teve depressão lá foi um cara que não esteve bem ele jogou até um tempo atrás voltou a jogar no Vila Nova na Atlético do Campeonense puta um menino bacana pra caramba mas ele teve que meia uma depressão a mulher dele também não foi legal e eu naquele ano o Laín tava na zona de rebaixamento quando eu cheguei nunca tinha acontecido isso e consegui tirar o time da zona de rebaixamento no final chegar na final de uma copa importante que é a de Salat Cup porque eu jogava só com o Árabe e eu tava jogando por exemplo jogamos a final contra o Al Shabab era um bom amigo treinador ele tinha o Villanueva ao meio da seleção do Chile tinha o Ciel na época muito bem e o Júlio César que jogou no Atlético Paranaense um ponto esquerdo três jogadores fantásticos empatamos o jogo dois a dois às quarenta e oito do segundo tempo o Ciel fez um gol de fora da área perdemos o título consegui chegar na final na semifinal da copa presidente e o clube escalou um menino da base que chamava Gilma um centroavante africano que não podia ser escalado pra jogar e aí o Alain perdeu os pontos e saiu fora dessa final a gente ia disputar a final da copa presidente e aí o que aconteceu o Sheik mandou do presidente aos managers todo mundo embora do clube eu falei isso aí era mais ou menos abril já março, abril eles vão me mandar embora quem segurou a minha onda foram os atletas aí eles chegaram pra mim chegou uma nova diretoria novo presidente novos managers e falaram coach os jogadores pediram pra gente você fica aí até o final do campeonato beleza e aí você nós contratamos um treinador eu acho que era da Croácia acho que era da Croácia pro próximo ano fechado foi beleza fechado fiz até o final do campeonato conseguimos tirar o time cinco pontos do rebaixamento foi muito difícil jogando só com área dos outros times sempre com três estrangeiros tirei uma invencibilidade do Abel no Aljazeera que foi campeão de 27 jogos ganhamos o jogo dele tiramos uma invencibilidade longa deles ainda com com Aljazeera e Alain e foi mais uma grata experiência mas passei por todos esses problemas que são minha responsabilidade e eu tinha que ter tido esse jogo de cintura pra sair dessa mas às vezes não é fácil é lógico mas antes de cair aqui a nossa chamada eu perguntei sobre você não você tá me ouvindo? peraí que tá um pouquinho baixo tá tá me ouvindo agora? tá aí, vamos lá alô, alô, alô pode falar ó a gente tava falando antes de cair a nossa chamada eu tava falando de se você sabia todos os problemas que estavam acontecendo ali de guerra com a Oman que você falou, né? você falou que chegou lá e não sabia de porra nenhuma o que tava pegando como é que você se estrutura ali, cara? tipo, meu vou embora foda-se, né? ou não eu tenho que ficar porque mexer com o Sheik é ruim então, mas a gente meio que não percebe né? não percebeu isso o Emirados é um país muito forte ali e a gente não percebeu nada disso, sabe? eu estive na Arábia Saudita também em 2016 eles também estavam em guerra tá, é e a gente acabou não percebendo porque não é guerra dentro do país deles, né? é fora no outro eles atacam outro país são países mais fortes mas não são coisas assim que chegaram a abalar qualquer situação e todos esses lugares que você foi você foi pro Japão levou a família você foi pro Emirados Árabes você levou a família também Arábia Saudita você levou a família? só na Arábia Saudita que não na Arábia não deu mas no Emirados e no Japão sim culturalmente falando por conta de não ter levado a sua esposa vamos colocar assim ou não? Oi? culturalmente por conta da de como é a cultura do país ou não? ah cara muito legal os dois, né? foi Emirados não, mas eu digo você não acha que você não tá me escutando direitinho, né? tá me ouvindo aí ou não? eu não tô escutando direito tô muito baixo tô no mais alto aqui não tô escutando direito pode falar, por favor tá me ouvindo? alô, alô, alô? tô ouvindo mais baixo mas pode falar tá não, eu mencionei assim, culturalmente você acha que foi por isso que você não levou a sua esposa vamos colocar assim lá pra Arábia Saudita ou não tem nada a ver? por conta da cultura da Arábia? não, não, não foi foi porque ela tinha feito uma cirurgia aqui no Brasil e tava se preparando pra ir, entendeu? foi por isso mas iria sim e eu gostei da Arábia Saudita cara, gostei de morar lá país bacana e eu acho que eu morei na cidade mais aberta lá que é Alcobar que é a divisa deles com Barrarem aquela ponte grande que existe pra ligar Barrarem e Arábia Saudita foi uma cidade muito legal gostei muito muito bacana foi outra grande experiência eu tenho um amigo árabe que é eu fiz um intercâmbio pros Estados Unidos e ele morou junto comigo ele é da cidade de Aljubail já ouviu falar ou não? como chama? Aljubail é perto da praia ali um dos maiores polos de petróleo ali da Arábia é da cidade dele Aljubail e é engraçado foi assim mas acho que não tinha time nessa cidade acho que não tem acho que não tem acho que não aí eu eu falei pra ele pô no começo desse ano falei vou te dar uma camisa do Corinthians vou te mandar aí pra Arábia Saudita e você me manda uma camisa sua né aí ele falou puta legal pra caramba vamos fazer isso aí ele me mandou a camisa do Awali que é a camisa do time dele né que ele é super fã do Rivelino o Rivelino jogou lá no time dele sim né e que aqui no Brasil ele torcia pro Corinthians por conta do Rivelino né e assim sem nunca nem ter visto o Rivelino imagino eu né legal aí eu mandei uma camisa pra ele eu falei você quer que coloque o nome na camisa aí ele sim coloca aí o nome dele é Abdulaziz o apelido Aziz né aí ele falou assim só que eu quero que você mude uma coisa eu quero que você coloque Azizinho ele pediu pra colocar o Azizinho tipo de Ronaldinho de todas essas porra com o inho no final você vê a percepção que os caras tem fora da lá na Arábia né do brasileiro é muito louco né verdade verdade é muito louco a história é legal e aí ó você foi pro Havaí foi pro Náutico de novo e aí você recebeu o convite pra ir pro Sub-15 da seleção brasileira que no mesmo ano você foi pro Sub-17 Sub-20 seleção olímpica o que aconteceu tudo ali eu era coordenador geral de seleções né e a minha o meu trabalho na categoria Sub-15 era pra escolher um treinador específico pra trabalhar na 15 eu só trabalhei lá por acho que 4, 5 jogos num torneio nos Estados Unidos e na Sub-17 não a Sub-17 iria ser o ciclo o último ciclo da geração que era o time do Sub-17 que nós tínhamos que era o Gabriel Barbosa o Thiago Maia o Danilo que jogou no Palmeiras o Kennedy o Gerson o Natan o Bosquilha o Eduardo o Socratic esses jogadores todos o Marcos goleiro do Fluminense hoje eram todos jogadores que iriam fechar o ciclo olímpico entendeu então por isso que eu comecei na 17 que ali ia jogar 17 20 e 23 ah entendi entendi aí você fez tudo junto então tudo de uma vez só não então Sub-15 tinha um treinador depois Sub-17 tinha outro treinador eu era treinador da 20 porque eu só fui no Mundial do Sub-17 com essa categoria que no outro ano já passou pra 20 então essa categoria 20 e 23 seria o grupo da Seleção Olímpica e foi muito legal foi uma grande experiência foram dois anos e cinco meses de muitas conquistas eu tenho um número de jogos com a Seleção Olímpica mesmo de 34 jogos 25 vitórias e nove empates ganhamos todos os torneios inclusive um bicampeonato em Toulon que Toulon é bom que as pessoas saibam ele é um campeonato que começa no primeiro ano ele é praticamente a Sub-20 depois ele vai pra 21, 22, 23 é uma preparação pra Olimpíada entendeu então os dois últimos anos como foram os meus você pega jogadores de 22 21 e 22 anos por exemplo nós jogamos uma final contra a França o Marquinhos do Paris Saint-Germain era nosso capitão e nós jogamos enfrentamos Rabiot enfrentamos vários jogadores que estavam já jogando Paris Saint-Germain em grandes clubes da Europa entendeu então foi muito bacana foi assim desenhei o ciclo olímpico escolhi as cidades onde o Brasil queria jogar foi tudo muito legal infelizmente foi uma decepção sair 11 meses antes da Olimpíada saí muito porque entrou um novo comando na seleção e é evidente que esse novo comando queria pegar a Olimpíada pra eles e aí acabei sendo demitido quem que foi? foi o Mikali? foi? foi o Mikali? Rogério Mikali? o Rogério Mikali foi pro meu lugar é pro seu lugar né é você tá me ouvindo direito ou não? a diretoria de seleções que acabou me tirando pra colocar um outro profissional que era o técnico da seleção principal que era o Dunga que ia disputar a Olimpíada só que eles caíram como diretor do Galo é isso? sim em 2018 como diretor de futebol do Atlético Mineiro em 2019 eu não trabalhei porque eu tenho um outro projeto também na vida que é uma escola no interior de São Paulo aquela escola canadense Maple Bear não sei se você conhece sei 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 eu tenho essa escola lá no interior de São Paulo e aí em 2020 eu fui convidado pelo Paulo Pelai pra trabalhar no São Caetano que ele foi convidado pelo Saul Klein que era o dono na época pra disputar A2 pra subir pra Série A1 né e aí fui com ele e fomos campeões subimos o time em 2020 em 2021 foi uma grande decepção da minha vida voltar pro Botafogo que é a coisa que eu mais queria cheguei no Botafogo foi assim foi uma coisa incrível cara cheguei no Botafogo dia 3 de março pra estrear no dia 24 contra São Paulo no Morumbi estreia do Crespo só que quando eu cheguei no Botafogo tinham 9 jogadores 4 goleiros faltavam 20 dias pra estreia falei Paulo vai ser difícil mas vamos tentar pô aí contrata daqui contrata dali e traz jogadores como é que você monta então você traz jogadores por exemplo levamos o Vitor Ramos zagueiro que depois fez um bom campeonato paulista mas ele demorou 40 dias porque ele tava parado há um ano e nesse meio tempo eu tive covid no começo do campeonato tive uma lesão no joelho nunca tive nada na minha carreira tive que operar meu joelho parou absolutamente deu tudo errado e aí acabei saindo o Argel foi pro meu lugar manteve o time nascer no campeonato paulista ainda e por uma vontade de voltar a Recife eu tinha trabalhado quatro vezes já lá fui pro Santa Cruz tirei as minhas informações das pessoas que estavam lá no Santa Cruz e o que acontece é que quando eu cheguei lá eu percebi que a equipe realmente não ia sair desse marasmo que ela tava em termos estruturais de condição e quando deu dez dias eu chamei a diretoria e falou olha eu quero ir embora eu não tenho nesse momento condição de ajudá-los eu esperava que a coisa fosse andar de uma outra maneira mas eu percebi que praticamente o clube queria usar muito mais o prestígio que eu tinha na cidade do que me dar condição de trabalho então eu prefiro sair pra não ser desleal com vocês e foi isso que aconteceu eu assisti essa coletiva sua e entendi perfeitamente porque pelo pelo meu entendimento ali do que eu vi foi prometido ali mundos e fundos pra você e na hora que você chegou não tinha nada daquilo né então foi o seu primeiro dia o segundo o terceiro aí fizemos uma reunião eu comecei a perceber na reunião que as mudanças que eu esperava elas iam demandar tempo mas conhecendo um pouco como é que é a cabeça do dirigente do nordeste e a torcida porque só estando lá pra você saber o nível de pressão que é claro eu sabia que isso aí ia estourar em mim entendeu não teria tempo pras mudanças necessárias então com 10 dias eu lamento isso lógico isso aí é uma coisa que eu lamento bastante mas eu tive que ir embora e hoje em dia como é que tá recebeu alguma proposta já tá planejando alguma coisa pra carreira eu tive uma conversa bacana com o Bruce que é um tempo atrás que legal tive duas possibilidades uma de voltar pra Emirados Árabes que aconteceu tendo um problema com a documentação e quase acertei com o time também do Canadá tive duas conferências com os caras do Canadá o Canadá acabou indo inclusive pra Copa do Mundo agora fiquei muito feliz sim mas basicamente foi isso foi poucas coisas aqui no Brasil que aconteceram algumas especulações quando cai um treinador no Náutico pelo trabalho que eu fiz lá em 2012 que foi um trabalho muito bem feito alguma coisa assim mas nada de real recebi um convite do Santos pra ser diretor de futebol do Santos nesse ano e eu preferi foi um grande amigo meu que era o Zé Renato Quaresso fazer parte do conselho gestor deles mas eu preferi não ir pro Santos nesse momento porque eu moro em Santos e o momento que o Santos tá atravessando bastante difícil tanto é que eu não fui entrou o André Zanota já entrou já saiu e agora tá o Dracena já entendeu pra essa função acho que esse modelo que respeito muito o presidente acho que ele tá fazendo um grande trabalho nessa reestruturação do Santos mas essa essa maneira de gerir com um gestor que ainda tem acima dele nove caras no conselho gestor eu acho um pouco difícil dentro do futebol então eu preferi ficar fora e torço muito pra que o Santos cada vez mais cresça e melhore e eu acho que tá em boas mãos seu planejamento pra 2022 existe ainda como treinador seja dirigindo seja na gestão então eu sou um cara hoje preparado pras duas funções né mas você não tem foco não é isso eu sou um cara do futebol preparado me preparei pra estar na gestão me preparei agora eu só quero que não aconteça o que aconteceu comigo com o Santa Cruz mais entendeu e com o Botafogo por exemplo o Botafogo foi uma paixão tão grande que eu sabia que eu ia chegar lá com nove jogadores eles me comunicaram me avisaram que eu ia fazer uma reação de acumulação que o Botafogo caiu da série B pra série C sim e eu sabia de tudo isso mas o coração falou mais alto e eu acabei me ferrando com isso que foram dois últimos clubes que eu passei na tentativa de retomar e não andou então quer dizer o que eu espero sem dúvida é pra algum clube dentro de uma situação de gestão específica como foi o convite do Santos ou pra um clube que tem uma boa condição que me dê a condição de trabalhar ser boas condições pra trabalhar então eu acho que isso aí é um diferencial que todo mundo busca porque essas duas últimas cabeçadas aí me atrapalharam bastante a minha sequência a minha carreira isso que eu ia te perguntar profissionalmente você acaba se queimando fala com o coração você acaba se queimando no mercado da bola as últimas duas passagens frustradas e nenhuma por culpa sua né mas não dá pra falar isso porque não dá difícil você ter essa possibilidade de falar tanta coisa assim pra uma pessoa porque as vezes quando você vai externar isso aí parece uma desculpa você tá tirando o seu da reta e eu não tiro quando eu fui inclusive pros dois clubes eu sabia da condição eu que tentei arriscar entendeu então o erro foi meu novamente como todos os outros que eu falei pra você nessa entrevista sim, sim perfeito voltando a sua carreira de atleta a gente viu você passar por grandes clubes do futebol brasileiro mas nenhum no exterior você teve a vontade de jogar fora do país se sim eu tive uma única vez tive uma única vez em 94 ah não vou te contar você vai falar não vai acreditar cara naquela época só saiam jogadores que jogavam na seleção sabe era bem difícil sair porque a lei mudou só em 2001 em 94 eu tava no Santos e acabei naquele renova não renova tal apareceu um empresário bastante conhecido chamava Bolão ele tinha levado mais de 150 jogadores naquele período final dos anos 80 início dos anos 90 pro Japão e eu ele me convidou eu fui a São Paulo encontrar ele inclusive ele é de Ribeirão Preto e aí ele morava na Rua Augusta no final da Rua Augusta no hotel estive lá tava no Santos tinha contrato com o Santos e o cara me ligou falou ó conversei com o Santos tá tudo ok e tem um clube pra você ir pro Japão é o Kawasaki Frontari Frontari Kawasaki né Kawasaki é do lado de Tóquio assim falei putz tô dentro eu vou todo mundo tava indo uma condição excelente na época tal beleza ó então é o seguinte conversamos uma primeira vez aí eu eu fui ver uma documentação lá pra assinar é a liberação pra ele fazer um negócio lá no Japão tal era uma sexta-feira ele falou assim ó então você volta segunda-feira aqui com o passaporte só tinha minha filha minha primeira filha você volta com o passaporte da sua esposa da sua filha e a gente vai preparar a viagem pra daqui uns 10 dias você já embarcar puta eu fui pra casa pra Ribeirão Preto churrasco com a minha família puta legal meu Deus do céu nossa senhora o negócio avisamos todo mundo né que tava partindo do Japão você volta na segunda-feira me entrega eu vou preparar o trâmite tal no domingo eu voltei pra Santos e na segunda-feira eu fui pra São Paulo na hora que eu chego lá em São Paulo ele morava num hotel no Brasilton na época na Vida na na Augusta na rua Augusta cara cheguei no hotel tinha um japonês que trabalhava com ele mas era brasileiro sabe ou era japonês e falava português e tal cheguei o japonês tá na porta compreendei falei ó vim aqui falar com o Bolão falou pelo amor de Deus é melhor você ir embora me liga amanhã depois o que aconteceu cara o Bolão morreu no domingo eu falei ah você tá de brincadeira falei não ele morreu me liga aí na quarta ou quinta-feira nós estamos correndo atrás de um monte de coisa aqui e tal puta peguei minhas coisas voltei e vim embora pra Santos com a minha família com a minha esposa com a minha filha falei caramba e agora o que a gente faz passou terça passou quarta liguei pro cara nada do cara atender passou quinta chegou acho que sexta-feira ou sábado o cara me liga falou ó Galo beleza falei com o clube lá cara mas era assim como se fosse na época um contrato anual o dólar era muito forte naquela época tipo assim uns sei lá uns 350 mil dólares acho que era o contrato o pessoal tá tudo certo só que é o seguinte o contrato agora é 120 mil dólares eu falei o que? eu falei eu tinha tratado com ele você tava junto e tal eu falei é mas os caras o que aconteceu entrou já alguém no meio do caminho eu já queria levar a metade do meu contrato e ir embora e eu ganhava mais ou menos isso no Santos falei ah não vou por nenhum vou ficar por aqui e até xinguei o cara porque ele tava metido nessa aí entendeu? você acredita que aconteceu isso comigo? cara que azar hein é azar né é azar cara mas e aí levou todo mundo pro Japão cara levou todo mundo pro Japão morreu quando ia te levar essa foi o que eu acreditava essa foi uma grande chance que eu ia ter eu tinha certeza que se eu fosse pra lá que idade que você tinha ali Galo? pra acabar minha carreira lá que idade que você tinha ali você lembra? eu tinha em 94 eu tinha 27 anos pô novinho ia terminar a vida lá pô na carreira jogar lá 8, 9 anos sei lá fazer o pé de meia o Japão naquela época pagava muito é pagava muito hoje não paga mais tanto é claro que o dólar hoje faz uma diferença muito grande com o real mas na época pagava muito cara o negócio nossa eu vou te falar viu cara e não teve mais nenhuma oportunidade de jogar fora? então fora não fora essa foi a grande oportunidade porque naquela época eu te falo era muito difícil você sair né só saiam os caras que jogavam na seleção era bem depois de 2001 passou a se tornar bem mais fácil porque o jogador virou uma pessoa jurídica né então ficou muito mais fácil acaba o contrato dele ele vai pra onde ele quiser nesse período até então a gente não teve muita condição ô Galo pra gente ir pros nossos finalmentes aqui eu sempre faço as mesmas perguntas pros convidados tá e aí você me responde na lata aqui que vier na tua cabeça se quiser complementar com alguma frase ou algum pensamento fica à vontade fechado beleza vamos lá maior auge da sua vida ou da sua carreira Galo eu acho que o grande auge não é nem a conquista de títulos o grande auge é o momento técnico e físico que você atravessa porque é muito bom você estar muito bem fisicamente e tecnicamente eu acho que o grande ano pra mim fisicamente e tecnicamente foi a minha passagem na portuguesa tá e a pior fase da sua vida ou da sua carreira o que você não entendi e a pior fase da sua vida ou da sua carreira a pior fase foi em 97 eu fui vendido do Santos que eu tava na portuguesa emprestada e eu fui vendido apareceu o Internacional de Porto Alegre mas o Guarani tinha sido o terceiro colocado no campeonato brasileiro tinha sido o Grêmio Português e Guarani tinha um grande time e eu fui comprado do Guarani pelo Santos pelo Guarani pro Santos né eu e o Carlinhos fomos comprados cheguei lá fiz um contrato de 3 anos foi muito bacana tudo só que ali teve um problema do senhor Betuzini na época que ele foi preso um negócio de cargas lá não sei o que aconteceu e o Guarani parou de pagar todos os jogadores né então ficou 3 ou 4 meses sem pagar e e aí eu entrei na justiça contra o Guarani aí houve um um problema lá com eles do Guarani só que no meio da briga o São Paulo veio e comprou a parte do Guarani eu fui pro São Paulo então esse período aí no Guarani de vamos lá 5 meses foi talvez o pior momento que eu tive na minha carreira sem saber o que fazia ali né não foi bem difícil aconteceram coisas difíceis não foi legal se você pudesse mudar ou tirar uma regra do futebol uma regra que já existe hoje Galo que regra que seria pô mudar uma regra cara ou tirar ou muda ou tira eu não sei eu acho que o futebol tá caminhando pra tirar um atleta jogar jogar um atleta na mesma linha eu acho que o espaço o campo tá ficando cada vez menor mas talvez eu fizesse essa ou se pudesse mudar alguma coisa eu acho que talvez essa interessante todas as respostas que deram aqui nunca falaram disso daí ou aumentar o campo eu acho que aumentar o campo não porque eu acho que é muito mais difícil você muito mais trabalho porque todos os estádios que fazem as novas arenas pra Copa do Mundo tem a sua metragem é difícil se mexer nisso interessante sua resposta uma nova regra no futebol a regra Alexandre Galo que regra que você implementaria aí no futebol deixaria livre o número de substituições eu acho que você valorizaria mais os seus elencos você equacionaria muitos problemas do treinador em lidar com elencos grandes até porque são muitas as competições então mas seguiria com a mesma regra que existe hoje você tem a possibilidade de fazer uma troca no primeiro tempo a vontade no intervalo e uma ou duas no segundo tempo alguma coisa dessa maneira legal um cartão amarelo pra quem ou pra que alguma coisa que você acha chato no meio do futebol ou alguma coisa pra que sirva de alerta do que que tá acontecendo aí um cartão amarelo pra dar uma divertência ah eu dou um cartão amarelo pro dirigente que se apega a rede social isso não é terra de ninguém boa um cartão amarelo pra essa relação dirigente rede social show e um vermelho direto pra quem ou pra que quem que você acha mais se o resente de freitas sem medo de errar te ferrou muito na carreira ou não cara aqui o que aconteceu com o Santos em 95 foi um absurdo um absurdo depois em 99 contra o Atlético Mineiro também tivemos um problema e eu no intervalo do jogo do segundo jogo da final porque nós ganhamos o primeiro jogo 3x2 tava 0x0 o jogo e eu vim acompanhando ele num contra-ataque nosso saiu o Belete o Guilherme contra o Índio um lance que o Índio caiu sentado dentro da área com a bola ficou na mão no braço dele e ele botou o apito na boca e não apitou nesse contra-ataque o Corinthians foi lá e fez o primeiro gol do Luizão nós perdemos o segundo jogo de 2x0 e o terceiro e último jogo que foi 0x0 que o Corinthians tinha classificado na nossa frente foi campeão da final do brasileiro e eu por falar tanta besteira eu errei sem dúvida eu errei eu respondi um processo na justiça dele por 2 anos você jura? é, tive que em BH umas 2, 3 audiências lá e acabei ganhando não tive que pagar nada pra ele e tal e... então quer dizer prejudicou mas desculpa perguntar desculpa perguntar o interação de Porto Alegre em 2005 foi inacreditável também também é também eu sou corintiano eu sou corintiano mas cara aquilo não existe no futebol em lugar nenhum no mundo é que ele tirou tirou um título do Inter inacreditável é é mas desculpa te perguntar do Márcio Rezende de Freitas desse processo foi relacionado ao que você falou depois do jogo é isso? relacionado ao que eu falei depois do segundo jogo tá é que veio uma carga de 95 na minha cabeça depois de 99 tá já estava até a tampa com o cara se a gente faz um gol no Corinthians no segundo jogo acabaria o campeonato se a gente ganha não teria o terceiro jogo e nosso time naquele momento estava muito competitivo entre o segundo nesse segundo jogo no final do segundo jogo o Marques que era o grande craque nosso machucou isso aí ferrou pra gente no terceiro entendeu? caramba então é um esgotamento que você tinha com o Márcio Rezende de Freitas ali até a tampa deixa eu ser bem claro não tenho nada contra ele já encontrei ele outras vezes eu cumprimentei conversamos e são coisas do trabalho do futebol que aconteceram que eu conto essas histórias inclusive no meu coração ele é um cara que tá perdoado por mim ele não tá perdoado pela torcida do Internacional e nem do Santos ele nem pode entrar na Vila Belmiro tem isso ele errou muito no que aconteceu mas eu como pessoa sem dúvida não carrego nenhuma mágoa mais do que a a futebolística vamos dizer assim perfeito Gala show de bola contar com você aqui obrigado mais uma vez a gente extrapolou do nosso limite de tempo que falei que a gente ia bater um papo de uma hora e meia mas quando o papo é bom ele rende é isso brigadão obrigado você pelo convite um grande abraço um abraço vou deixar suas redes sociais aqui mais uma vez pro pessoal arroba Alexandre Galo Oficial com dois L's quem não for inscrito no canal já se inscreva no canal se você curtiu esse bate papo coloca um comentário bem legal o que você achou do Alexandre Galo deixa um like também no vídeo ativa o sininho pra você receber as notificações tudo que você sabe certo no Spotify também vou pedir pra você seguir o Pendel Cash lá no Spotify então se você não tem tempo pra assistir no YouTube você tem um tempinho pra escutar seja no trânsito seja lavando uma louça seja fazendo uma faxina em casa algum tempinho você vai ter pra escutar as nossas entrevistas aqui no Pendel Cash no Spotify fechado Galo mais uma vez muito obrigado que desejo toda sorte do mundo aí na sua carreira futebolista seja como diretor seja como treinador o que você quiser na sua vida obrigado um grande abraço pra você é um prazer valeu abraço vou te mandar cerveja hein vou esperar minha cerveja vou mandar um abração até mais fica com Deus abraço tchau